O deputado Léo Portela, o deputado João Leite, membro efetivo, também está conosco na reunião o deputado Luiz Humberto Carneiro. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, e a debater o déficit de efetivo nas instituições de segurança pública do Estado, tendo em vista especialmente os dados apresentados no último ciclo do Assembleia Fiscaliza. Presidência se acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.358, do qual foi designado como relator o deputado João Leite. A presidência regista e agradece a presença remotamente do senhor comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Rodrigues, a quem nós desejamos também um bom dia. Cumprimentamos também a participação remota do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, o Coronel Edgar Estevam, aqui também conosco, presente e participando desta reunião, onde o tema tem nos preocupado muito. Nós estamos aqui aguardando a chegada do deputado Gustavo Santana, considerando que a gente tem aqui alguns requerimentos, o deputado já está online e está também se deslocando para a Assembleia. Em comum acordo aqui com o doutor Wagner, nós iniciaremos com o comandante-geral da Polícia Militar, depois passaremos a palavra ao doutor Wagner e depois ao Coronel Edgar Estevam. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência registra e agradece com muita alegria o ilustre colega deputado federal Lincoln Portela. Vossa Excelência, muito bem-vinda a esta comissão. Sempre. A presidência faça as seguintes orientações. Registramos e agradecemos agora a presença neste plenarinho também do luso deputado federal, luso deputado estadual Gustavo Santana. O luso deputado federal já foi lá dez, né? Dez mandato, né? O Língua até cansou da cara de lá. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente expressamente para encaminhar no chat online. A presidência vai orientar a assessoria de comissão que mantenha o microfone do deputado João Leite disponível, aberto, e que o deputado controle o seu microfone remotamente. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente e expressamente declaração de voto no chat online. No caso dos deputados membro efetivo da comissão, os microfones permanecerão abertos e o controle ficará a cargo do próprio deputado, para que ele possa solicitar uma parte pela ordem ou solicitar a sua fala a qualquer momento em que o regimento assim o permitir. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente para a reunião manifestando o chat online pela ordem. Nos termos do artigo 120, inciso 6 do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da Plataforma Silege. Sobre a mesa, requerimentos em turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior, requerimento 6.267. Também requerimento 6.268.2020 em turno único, de autoria do deputado repórter Rafael Martins. Requerimento 6.278 em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 6.284.2020 em turno único, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado Gustavo Santana? Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana, considerando requerimentos de minha autoria. Requerimento número 6.266.2020, do deputado Sargento Rodrigues, requer que seja formulado o voto de congratulações aos policiais militares que participaram da operação realizada em 14 de novembro de 2020 no município de Patrocínio, que resultou na apreensão de 230 barras de maconha e na prisão de um indivíduo. em votação o requerimento. Requerimento número 6.272, barra 2020, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja formulado o voto de congratulação aos policiais militares participaram da ação realizada em 15 de novembro de Belo Horizonte, que resultou na prisão de três pessoas envolvidas no crime do tráfico de drogas e na apreensão de 30 quilos de cocaína e 1,8 mil pinos da droga, 384 buchas de maconha e quantia em dinheiro. E requerimento número 6.281, barra 2020, do deputado Sargento Rodrigues, requer que seja formulado o voto de congratulação aos policiais militares participaram da ocorrência em 17 de novembro de 2020, no município de Ribeirão das Neves, que resultou na apreensão de 77 barras de maconha e na prisão de indivíduo. Em votação os requerimentos, como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim, Gustavo Santana. Voto à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Estamos finalizando aqui a fase dos requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimentos do deputado Mauro Tramonte, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran-MG, pedindo providência para que verifique a possibilidade de normalização dos prazos para a marcação das provas e exames dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, assim como a adequação dos locais de atendimento para a realização dessas provas. Presidência, considerando que o chefe da Polícia Civil se encontra participando dessa reunião, ao final da aprovação dos requerimentos, cópias ao chefe da Polícia Civil. Requerimento sobre a mesa do deputado João Leite. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência voto de congratulações com os diretores e funcionários da penitenciária Zé Maria de Alquimim pelo brilhante trabalho intensificado no contocante à segurança daquela unidade prisional com a realização diária de conferência estrutural, revistas e celas, revistas em pertença advindos do meio externo, entre tantos outros meios de garantia da segurança, disciplina e da ordem. Tais ações gerou como resultado a apreensão de 76 aparelhos celulares, cerca de aproximadamente 15 quilos de substâncias similares a drogas e diversos outros materiais ilícitos e ou proibidos. Outro requerimento. Requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro. Bom, considerando que há uma consideração a ser feita sobre os requerimentos, vamos primeiro colocar em votação os requerimentos aqui já lidos. Como vota o deputado Gustavo Santana? Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Estão aprovados os requerimentos. A presidência vai passar novamente à presidência e aos trabalhos ao deputado Gustavo Santana e, considerando que tem dois requerimentos de autoridade e deputado, passo à presidência e aos trabalhos ao deputado Gustavo Santana para apresentação de requerimentos de minha autoria. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para apresentar os requerimentos. Pode pôr máscara para tomar café, tira a máscara, vira que eu vou lá. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos regimentais seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para que as inscrições do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais para o ano 2020 sejam reabertas, uma vez que, em razão da suspensão do certame e em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19, muitos candidatos adquirirão o direito de se candidatarem na medida em que concluirão o curso de direito em dezembro de 2020. Ressalto-se que, por outro lado, que se menciona providência não for tomada, muitos alcançarão a idade limite de ingresso da corporação, qual seja, 30 anos de idade. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao secretário de Atendimento Sócio-Educativo pedir informações sobre a suposta implantação de sistema de cogestão, terceirização em seis unidades sócio-educativas da capital e em quatro unidades no interior a partir do mês de fevereiro de 2021, conforme noticiado pelo senhor Bernardo Pinto Coelho Naves, subsecretário aos sindicatos trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, os sindicatos públicos. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Sargento Rodrigues? Vota sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. O deputado Gustavo Santana também vota sim. Então, está aprovado os requerimentos. Devolvo a palavra à presidência, ao deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como disse aqui antes, o deputado João Leite e o deputado Luiz Humberto Carneiro se encontram online. Sobre a mesa, o último requerimento, o deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos regimentais que sejam acompanhados pela Assembleia de Minas, os desdobramentos das investigações relativas ao assassinato do ex-vereador e presidente municipal do PSDB e patrocínio, Cássio Remes, morto em 24 de setembro de 2020, no referido município. Indago ao deputado Luiz Humberto Carneiro se deseja encaminhar o requerimento. Vossa Excelência, tenha a palavra. Abra o microfone, Luiz Humberto Carneiro. Senhor presidente, gostaria sim de estar encaminhando, até porque acho de uma importância muito grande a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está acompanhando todo o desenrolar dessas investigações. O Cássio Remes era um jovem de 37 anos, um apaixonado pela política, foi vereador por dois mandatos, inclusive, aos 25 anos, em 2008, ele foi eleito o vereador mais novo de patrocínio, uma pessoa que dedicava a sua vida à política, um apaixonado mesmo. Eu tenho certeza que ele herdou isso do pai, o senhor Marcos Remes, que também foi vereador lá em patrocínio, foi secretário. E, na última sexta-feira, no dia 24, ele foi morto brutalmente por estar fazendo realmente a política séria, a política certa, aquela que é de fiscalizar aquilo que o Executivo estava fazendo. Então, é de fundamental importância que essas investigações a Assembleia possa também estar acompanhando. Eu estive presente no velório no dia 26 e, lamentavelmente, você viu uma família toda passando por momentos difíceis na vida, como o do senhor Marcos Enes, que é o pai, a mãe, a dona Francisca, que também é uma apaixonada pela política, vendo e defendendo tudo aquilo que o Cássio fazia. O senhor irmão Marcos, também a esposa, a Nayara, eu queria aqui, mais uma vez, deixar aqui os meus sentimentos e esperando que Deus possa estar aí dando toda essa proteção a eles nesse momento tão difícil das suas vidas. Mas eu diria e peço para o nosso presidente, Sargento Rodrigues, junto com os membros dessa comissão, que a gente possa aprovar esse requerimento e para que nós possamos realmente, a Assembleia, fazer o papel que ele também estava fazendo lá, que era a função dele e a função nossa, aí da Assembleia. Então, eu peço a vocês para que nós possamos, sim, ele que também era o presidente municipal do PSDB, enfim, e é uma pessoa que eu tinha a maior ligação, portanto, sei da sua integridade, da sua moralidade, eu acho que ele era uma pessoa que foi assessor meu até meses atrás, quando ele deixou a minha assessoria para estar disputando aí novamente uma vaga na Câmara dos Vereadores de Patrocínio. Então, eu peço a todos vocês aí a aprovação desse requerimento para que nós possamos aí, em outros desdobramentos também, estar acompanhando tudo isso, Sargento. Agradecemos ao grande líder, Luiz Humberto Carneiro, e, se V. Exª, se eu permitir, em nome da Comissão de Segurança Pública, nós faremos uma emenda de autoria, desde deputado, deputado Gustavo Santana, deputado João Leite. A emenda acrescente-se ao requerimento, a seguinte emenda, solicitando, em tempo hábil, ao chefe da Polícia Civil, o doutor Wagner Pinto, para que se empenhe e desloque a equipe especializada da Legacia de Homicídios para dar o suporte e apoio nas investigações e apurações do assassinato do ex-vereador Cássio Remes, morto de forma covardemente no dia 24 de setembro de 2020. Essa é a emenda que nós acrescentamos. E eu quero aqui, deputado Luiz Humberto Carneiro, dizer a V. Exª, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, que todos nós acompanhamos o vídeo cujo o desfecho do assassinato. E a gente percebe a cara de pau, normalmente, do autor do crime, que, segundo os veículos de comunicação, alegou legítima defesa. Ou seja, ele aborda um cidadão desarmado, que a única arma que ele tinha na mão, na verdade, era um celular, em que ele estava fazendo uma denúncia e cumprindo o mandato dele de vereador, fiscalizando os atos do Poder Executivo Municipal, competência determinada a ele, determinada a ele pelo constituinte originário, e sofreu uma morte tão brutal e tão covarde, conforme foi a pessoa que o assassinou e as câmaras de vídeo flagraram. Então, essa é a emenda e vamos submeter o requerimento à votação. Em votação, o requerimento salvo emenda. Os senhores deputados que concordam, vamos responder sim ou não, ou em branco. Como vota o deputado Gustavo Santana? Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Senhor presidente, eu desejo declarar o voto e voto sim, senhor presidente. Essa presidência vota sim, importante, está aprovado o requerimento. Vamos submeter a votação à emenda para que também seja feita a solicitação ao chefe da Polícia Civil, doutor Wagner Pinto, para que apoie as investigações com a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio para que o crime seja o mais rápido possível apurado e o inquérito remetido à justiça. Essa é que é a emenda. Indaga o deputado João Leite se está de acordo com a emenda. Sim, senhor presidente. Voto sim. Indaga o deputado Gustavo Santana se está de acordo com a emenda. Sim, senhor presidente. Em votação à emenda, como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro com a emenda da Comissão de Segurança Pública. Passo a palavra ao deputado João Leite para a sua declaração de voto. Obrigado, presidente. Peço licença à vossa excelência, ao deputado Gustavo Santana, ao doutor Wagner também presente, a todos, deputado Luiz Humberto, para falar sem o vídeo, já que eu fui submetido a uma cirurgia na boca e não está uma imagem a melhor, não. Então, peço licença para falar dessa maneira. Senhor presidente, eu queria estender, depois da sua fala, meus sentimentos ao deputado Luiz Humberto Carneiro, os sentimentos também ao meu partido, já que nós perdemos um dirigente municipal. nosso querido Cássio Remis era presidente do PSDB em patrocínio. Nosso partido, portanto, está de luto no meio de uma campanha eleitoral e o vereador, como vossa excelência lembrou, cumprindo o seu papel de parlamentar, fiscalizando os atos do poder executivo, foi daquela maneira, como nós vimos nas imagens, brutalmente assassinado. O início já do vídeo nos mostra um secretário do Poder Executivo de Patrocínio tomando um instrumento, o celular, utilizado tantas vezes por vossa excelência, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gustavo Santana também, para cumprir o trabalho parlamentar. Então, é retirado à força o celular das mãos do vereador e nós temos essa finalização trágica em patrocínio. Quero parabenizar o deputado Luiz Humberto pela iniciativa, pela presença no velório, num momento trágico para a família do vereador, um jovem vereador. É uma tristeza muito grande para o PSDB, para o nosso partido, ver alguém atuando tão fortemente em favor da população, preservando o erário, preocupado com a população ser morto, ser assassinado. Nós, que muitas vezes na nossa trajetória vivemos, vimos ameaça também, o que as nossas famílias sentem, nós, de alguma forma, estamos totalmente solidários com a família do vereador Cássio com o PSDB de patrocínio. É uma tristeza muito grande para todos nós. É lamentável que o deputado Luiz Humberto receba o consolo da Assembleia Legislativa, da Segurança Pública de Minas Gerais, com uma resposta vigorosa em relação a um crime que choca a todos nós. O meu partido em nível nacional, em nível estadual, nos municípios, nesse momento todos muito traumatizados com esse momento grave. Por nota, o nosso presidente, deputado Paulo Abiar, que já se manifestou, mas toda a base do nosso partido muito abalada e nós sentimos também, todos nós que vivemos no parlamento, e sabemos da importância do parlamento, o parlamento que diretamente representa a população, cada uma das pessoas, nosso vasto Estado, nós podemos sentir esse abalo grande. Não atentou contra um partido, não atentou contra uma pessoa, uma família, atentou contra a democracia, o poder que tem essa ordenança por parte da Constituição de fiscalizar os atos do poder executivo. Eu sonho com o tempo em que o nosso país vai progredir, tempo que o poder legislativo será respeitado como nas nações avançadas como Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Israel, são países parlamentaristas e que o parlamento é respeitado. A morte é brutal do presidente do PSDB e candidato a vereador à Câmara Municipal de Patrocínio fere de morte a democracia no Brasil, fere de morte o poder desarmado, o poder que representa a população, o poder que usava um celular para registrar o possível desmando do poder executivo local. E a resposta a esse poder desarmado, o poder da população, foi a morte, um assassinato brutal. Eu estou muito emocionado e alguns dias perplexo com esse acontecimento. O deputado Sargento Rodrigues, acostumado com as durezas das ruas, dos embates, dos tiros, até ele, na conversa que tivemos hoje, sentiu muito, porque para nós parlamentares e vermos um líder dedicado, como é o deputado Luiz Humberto, sofrer um reverso como este, dos mais atuantes, assessores, apoiadores, deputado Luiz Humberto, morrer desta maneira é, sem dúvida, uma tristeza muito grande e um luto que cai sobre o parlamento brasileiro, não apenas sobre a Câmara Municipal de patrocínio ou a chapa de candidatos do PSDB do PSDB em patrocínio, mas sobre o parlamento mineiro e o parlamento brasileiro. Momento de muita tristeza, viu, deputado Sargento Rodrigues, obrigado, a vossa excelência por recepcionar o requerimento do deputado Luiz Humberto, ao meu irmão, deputado Gustavo Santana, por também recepcionar, e que bom que estão aí os pilares da defesa social de Minas Gerais, o nosso comandante Rodrigo, a quem cumprimento, também o nosso doutor Wagner Pinto, a quem cumprimento também, e o coronel Estevam, os baluartes da defesa social em Minas Gerais, e quero agradecer essa oportunidade, e desculpe a emoção. Registro-se as palavras do Lúcio, colega deputado, membro efetivo dessa comissão, deputado João Leite. Deputado João Leite, eu informo a vossa excelência e os demais parlamentares que tomei conhecimento que esse cidadão me parece que está filiado ao PTB, partido do qual eu sou filiado, e já vou oficiar o presidente do partido, pedindo a expulsão do autor do homicídio. Nós estamos aqui hoje, deputado João Leite, com o chefe da Polícia Civil, e é uma pessoa que foi forjada exatamente nessa área. O delegado Wagner Pinto foi, por muito tempo, chefe da delegacia especializada de homicídios aqui em Belo Horizonte. Portanto, uma pessoa profundamente conhecedora em termos de apurações, em conclusões de inquéritos em relação ao fato ocorrido na cidade de patrocínio. Eu também, Luiz Humberto, coincidentemente, tenho amigos naquela cidade, amigos, e todos eles também estão consternados e sentiram muito a forma do brutal assassinato. O fato do doutor Wagner estar presente na aprovação do requerimento e ser uma pessoa da área, que foi homem de frente por muito tempo nessa lida, nós temos certeza que o acolhimento do requerimento será de imediato e o deputado Luiz Humberto Carneiro, o autor do requerimento, tem a tranquilidade que nós teremos a resposta o mais breve possível da apuração e da conclusão desse inquérito policial. A presidência registra a presença da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, do senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do doutor Vladimir Batista Dantas, representando o Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária, do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores do Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, do doutor Fabrício Alexandre Luiz Lima, diretor jurídico da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, substituindo o subtenente Éder Martins de Oliveira, o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, Ascobon, o doutor Guilherme da Costa Oliveira, assessor especial da presidência da Associação dos Alegados da Polícia Civil nesse ato, representando o doutor Mário Corrêa Santos. A presidência indaga se a senhora Aline Rizzi do Santos já se faz presente, aqui, diretora de comunicação da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis Cobrapol, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil, Sindicato da Polícia Civil. O presidente se informa e foi convidado para esse ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, conforme havia recomendação da presidência dessa comissão, que a comissão iria, não teria problema com a impossibilidade da vinda dos titulares da pasta na semana passada, mas era um assunto que havia sido tratado no Assembleia Fiscaliza pelos titulares das respectivas áreas, pelo chefe da Polícia Civil, pelo comandante-geral da Polícia Militar, pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiro e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública. Portanto, nós não atendemos o pedido de envio de representantes por parte do senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário. Mas, no entanto, nós temos outros assuntos para tratar dessa pasta, deputado João Leite. e, na terceira fase da hora do dia, nós estaremos aportando um novo requerimento, porque nós temos não só o assunto da questão do déficit efetivo do sistema prisional e sócio-educativo, mas também nós temos graves denúncias pelo fornecimento de marmita, recheada de insetos, de baratas, conforme aconteceu na antiga penitenciária Estevão Pinto. E nós vamos renovar uma nova audiência pública para tratar de assunto específico da pasta do senhor Mauro Lúcio Alves de Araújo, secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública. Na terceira fase, nós aportaremos o requerimento. A presidência ainda regista agradece a presença de Daniela Martins Muritiba, representante dos aprovados excedentes do concurso delegado. Cadê a Rafaela? Está presente. da Jéssica Patrícia de Oliveira, representante dos aprovados do concurso de escrivães. A Jéssica. Do senhor José Lino, presidente dos sindicatos, dos técnicos especialistas do sistema prisional e sócio-educativo. Cadê o José Lino? E da senhora Amanda Cristina Oliveira da Silva, representante dos excedentes do concurso do Corpo de Bombeiros. Cadê a Amanda? Muito obrigado pela presença. Amanda, nós gostaríamos que esse plenário estivesse lotado de pessoas, mas temos restrições aqui impostas pela mesa da Assembleia, por isso não é permitido que todos possam adentrar aqui. A presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o déficit de efetivo nas instituições de segurança pública do Estado, tendo em vista especialmente os dados apresentados no último ciclo do Assembleia Fiscaliza. A presidência tendo em vista a legislação em vigor especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa que evitem seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência estará de forma muito, eu diria, disciplinada no tocante a esse tema para que a gente evite qualquer questionamento do ponto de vista da justiça eleitoral. A presidência regista agradece a presidência do Dr. Wagner Pinto, já está à mesa aqui dos trabalhos, remotamente o Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar e também o Coronel BM Edgar Esteves da Silva, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, faça aqui algumas considerações iniciais, deputado Gustavo Santana. Nós já fizemos na semana passada, mas não custa a gente fazer aqui apenas um lembrete. Por que a iniciativa que a Comissão de Segurança Pública teve em relação a esse tema? Dr. Wagner, não só o senhor, mas o Coronel Rodrigo, o Coronel Estevam, no último Assembleia Fiscalista realizado, se não estou equivocado, me parece que dia 8 ou 10 de outubro do ano passado, então daqui a cerca de 10 dias, nós teremos concluído aí um ano daquele último Assembleia Fiscalista, de todos, de todos o relato das respectivas pastas a quais os chefes vieram aqui no Assembleia Fiscalista, o que mais tem tirado o nosso sono, o que mais tem nos preocupado é a questão do efetivo e do efetivo de todas as instituições. E por que o efetivo? Fizemos aqui relatos diversos aqui na semana passada. A falta de efetivo, por exemplo, no caso do cargo de escrivães da Polícia Civil, que chegou ao patamar de cerca de 53%, é algo assustador, é preocupante. E nós precisamos muito do empenho dos chefes de polícia, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, para cobrar da Câmara da COFIM, composta pelo secretário de governo Igor Eto, do secretário de planejamento Otto Levy, e do secretário de Fazenda, o senhor Gustavo Barbosa, para que realmente autorizem os chefes de polícia a convocarem os excedentes desses cursos, que é o mínimo. Na semana passada, eu fiquei cerca de 20 minutos explicando ao secretário de governo Igor Eto sobre essa questão, sobre a necessidade de se convocar não só apenas os excedentes, mas eu abri também outros concursos, porque a Polícia Civil passa pelo um dos maiores, talvez o maior déficit de toda a sua história de efetivo, o maior déficit de toda a sua história. A Polícia Militar também, na mesma circunstância, a Polícia Militar já que deveria ter hoje cerca de 51 mil homens e mulheres, tem em torno hoje de 38 mil, ou seja, 13 mil policiais militares é algo assim inadmissível numa instituição que tem uma capilaridade em 853 municípios e cerca de 200 distritos. Então, o que nós gostaríamos primeiro ao primeiro orador, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo, é que ele possa fazer uma atualização desses dados, já que nós temos aqui uma memória em relação aos dados da Polícia Militar de outubro do ano passado. E nós sabemos que com a tramitação da reforma, doutora Camille, muitos pediram contagem de tempo, muitos juntaram férias-prêmio porque ficaram assustados, não sabiam o que viria dentro da reforma no âmbito federal e, obviamente, posteriormente, na reforma estadual. Então, muita gente pediu contagem de tempo, somou tempo, às vezes, queria permanecer na instituição policial, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Bombeiro, mas com receio de sofrer uma alteração brusca no seu planejamento de vida, porque o cidadão, quando ele ingressa no serviço público, ele pega o edital, vê o que existe naquele edital, ele sabe quanto tempo que ele vai percorrer na carreira, quais são as chances dele ser promovido, os cursos que ele precisa fazer, tudo isso está ali a questão salarial. Então, com a tramitação da reforma federal, reforma da Previdência, deputado Gustavo Santana, muitos, muitos policiais, bombeiros, policiais civis, policiais penais e sócio-educativo, pediram contagem de tempo e foram embora. Muitos passaram em concurso, foram para outras carreiras, alguns faleceram e nós temos aí uma série de variáveis que, consequentemente, fez com que diminuísse o efetivo dessas instituições, alguns de forma muito mais gritante. Nós sabemos que, inclusive, o coronel Giovanni foi até o governador Romeu Zema, pediu para baixar um decreto em face da reforma da Previdência dos Militares no âmbito da União, sob a égide da Lei 13.954 de novembro de 2019 e pediu que prorrogasse a opção até o ano 2021, sob pena de perder de 5 a 7 mil policiais militares de uma única vez. O decreto foi baixado, mas, de lá para cá, já se passou praticamente quase um ano e eu pergunto quais foram as medidas que o governo está adotando para recompor esse déficit e para abrir novos concursos, já que, quando chegarmos no final do ano que vem, nós sofreremos uma baixa de um número muito expressivo dentro da Polícia Militar. Então, é muito preocupante. Nós gostaríamos de pedir ao coronel Rodrigo Rodrigues para que possa, inclusive, atualizar os dados. A assessoria da comissão já foi orientada, comandante. Os slides serão passados aqui à medida que o senhor solicitar esse slide. Então, eu passo a palavra, deputado Gustavo Santana, se não houver nenhum óbito da parte de V. Exª. Vou passar a palavra aos convidados. Nem do deputado João Leite. Vamos passar a palavra ao primeiro convidado, ao coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante Geral da Polícia Militar, para que possa fazer os seus primeiros esclarecimentos e aqui trazer as informações. Comandante, o senhor tem a palavra. Comandante, ativa o microfone do senhor. Comandante, o senhor precisa ativar o microfone. está aberto, hein? Apareceu a mensagem, ative o seu microfone. Essas reuniões remotas são assim mesmo, ela tem essa capacidade. Vamos ver lá, senhor. Vamos aguardar. se os excedentes estão aguardando há tanto tempo, por que não vão aguardar alguns minutos, né? Né, doutora Camila? Não, não, o áudio não está funcionando. Talvez seja melhor, comandante, o senhor sair e entrar novamente, mas nós aguardamos o senhor aqui. Registramos e agradecemos a presença do vice-presidente da comissão, o deputado e delegado Elegrilo. Seja muito bem-vindo à reunião da Comissão de Segurança Pública, doutor Elegrilo. Nós estamos aqui aguardando o comandante-geral da Polícia Militar a logar novamente lá. Indago ao deputado Elegrilo se deseja fazer alguma consideração inicial. Presidente, é um prazer estar falando com você novamente, com todos os companheiros aí da Assembleia. Eu gostaria de pedir desculpa, porque o Beraba está fervendo e eu acabei de chegar na estrada e não deu tempo de eu botar paletóio e gravata e eu estou aqui desse jeito, mas eu estou no meu escritório em Beraba e te pedindo desculpa por isso. Um abraço aí a todos os companheiros. Agradecemos ao deputado e delegado Elegrilo informações aqui advindas dos nossos convidados remotamente. Bom, conectando o áudio, o comandante-geral está conectando o áudio com o bombeiro, aliás, da Polícia Militar. Vamos ver. Está aparecendo aqui no nosso visor conectando o áudio. Eu peço a nossa assessoria que fique atenta. O comandante-geral do bombeiro fez uma observação que me parece que teria que ser por aqui. comandante. Excedente. De 2013 não existe mais excedente. Comandante. Coronel Rodrigo. O senhor está me ouvindo? Segundo informações aqui, o senhor tem que responder a pergunta que aparece aí na tela do senhor. Agora não é, Rodrigo? O senhor pode falar alguma coisa aí? Não, não chegou o som. É, talvez o problema seja no fone. Aí nós sugerimos também que possa utilizar o celular, recebendo através do celular. Talvez seja aí o... Vamos passar para o próximo apresentador, então. O próximo, né, comandante? Enquanto o senhor vai resolvendo o problema aí. O senhor? Ok. Vamos passar para o próximo orador. Então, em seguida, nós já tínhamos aqui, feita aqui uma organização dos trabalhos. Vamos passar a palavra ao doutor Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Doutor Wagner, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar... Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Comissão de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados Sargento Rodrigues, Gustavo Santana, remotamente, deputado João Leite, deputado Eli Grilo, e o deputado Luiz Humberto. Também gostaria de cumprimentar os comandantes da PM, Rodrigo e do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Estevam. E cumprimentar todos os sindicatos e associações e excedentes aqui presentes, da Polícia Civil de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, na pessoa da presidente dos sindicatos delegados de polícia, doutora Maria de Lourdes Camille. Preliminarmente, eu gostaria de falar que, com relação ao homicídio perpetrado contra Cássio Remes, em patrocínio, as investigações estão sendo muito bem conduzidas pelos delegados André Salviano, Renato Mendonça e Ana Beatriz, lá da região, com a prisão preventiva decretada e cumprida do autor dos fatos, Jorge Marra, e o inquérito será concluído o mais rápido possível, já está praticamente na fase de conclusão. A regimentação das provas objetivas já foram, estão sendo concluídas, que são as provas periciais e as provas subjetivas também. E nós iremos aqui fazer, primeiramente, uma apresentação sobre o déficit de policiais civis em Minas Gerais, em todas as carreiras, e foi uma preocupação que nós trouxemos aqui na Assembleia Fiscaliza, na última reunião que aqui tivemos, e todos sabem que a Polícia Civil de Minas Gerais, ela é responsável pelo trabalho técnico-investigativo, é o trabalho repressivo, efetuado por uma equipe multidisciplinar, composta por policiais de todas as carreiras. E é imprescindível que tenhamos um quadro bem ajustado, um quadro completo, para que possamos aí efetuar um trabalho de excelência, de qualidade, e o cumprimento das metas, a redução da criminalidade violenta, e o aumento da sensação de segurança pública. Nós sabemos muito bem que é histórico o déficit da Polícia Civil em relação ao seu efetivo. A Polícia Civil nunca trabalhou tanto como está trabalhando atualmente. Nós estamos buscando fazer um trabalho extremamente qualificado, com inúmeras operações, com centenas de prisões, buscando atuar principalmente nos crimes de homicídio, nos crimes alusivos ao tráfico ilícito de drogas, as organizações criminosas que impactam, e os crimes de natureza patrimonial que impactam os números da criminalidade violenta, são os crimes violentos. E a resposta está aí, apesar da escassez do nosso recurso humano, o maior patrimônio da Polícia Civil é o policial civil, as ferramentas são imprescindíveis para o trabalho técnico-investigativo, mas o fator principal é o homem, é o policial que busca efetuar o seu trabalho com zelo, com comprometimento, com motivação, para que possamos alcançar a elucidação dos crimes com a definição da autoria, materialidade, causas e circunstâncias. Então, para nós atualizarmos ali, o nosso quadro, nós teríamos que ter, conforme a lei orgânica da Polícia Civil, 17.517 policiais civis nas carreiras de delegado, médico-legista, perito criminal, investigador e escrivão. Hoje, nós temos ocupado 10.185 e com um déficit de 41,8% do nosso efetivo. Então, nós estamos trabalhando hoje praticamente com 50% da nossa força de trabalho. Então, praticamente, o esforço é hercúleo e o trabalho é extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, o nosso déficit de delegados é de 44%. Nós temos 878 delegados a menos do que deveríamos ter. com relação aos médicos-legistas, 98 a menos, 22%. Peritos, 300 peritos criminais a menos do que o quadro ideal. Então, 33,2%. Investigador, 4.633. Lembrando que o investigador é o policial que vai à rua, busca a prova subjetiva, o nosso quadro é em torno de 40% o déficit, 4.600 investigadores de polícia. E, escrivão de polícia, nosso índice de déficit é o maior de todas as carreiras, com 49,2%. Então, os escrivões hoje, nós temos apenas praticamente 50% do número ideal. Lembrando que é a carreira mais sofrida a nível de impactos na saúde, devido à sua alta responsabilidade, à situação de estresse e a essa redução. O policial, o escrivão de polícia, está altamente defasado o quadro. Passa a próxima lâmina, por favor. nós fizemos um histórico de todas as carreiras de 2015 a 2020, com o ingresso e as vacâncias nos quadros. Lembrando que o governo Romeu Zeme iniciou ali em 2019, e nós tivemos ingressos de delegados de polícia, 98 delegados, de investigadores, 391,4,395, e de escrivães, 114 escrivães. E esses números aí são números de excedentes que foram chamados no governo, apesar aí da grande dificuldade financeira. Mas, se vocês perceberem, as carreiras da polícia civil, há muito não se tem um número ideal, um chamamento de profissionais para ocuparem as carreiras. Então, o nosso quadro praticamente é um cano, entra de um lado e sai do outro, entra, por exemplo, sem policiais e sai sem ou mais, com aposentadorias, com falecimentos, com exonerações, demissões. Então, um quadro extremamente complexo e preocupante, o quadro dos policiais civis. A próxima, lembra, por favor. E, com relação às nossas carreiras administrativas, não é diferente. Nós temos aí um quadro que seria o ideal de 1.212 e temos aí, aliás, o quadro ideal de 1.704 e temos um déficit de 26% da nossa carreira administrativa. Lembrando-se que a auxiliar administrativa, a auxiliar está extinta essa carreira, então, por isso que ali não tem nenhum número de vacância. Com relação à analista, nós temos 35% de déficit e técnico assistente 286 de déficit, perpetrando aí um total de 26% nas duas carreiras. É um número extremamente alto. A próxima, lâmina. E, com relação ao chamamento ou ingresso nas carreiras de analista técnico assistente, as últimas movimentações que nós tivemos de ingresso foram em 2018 com apenas dois analistas de polícia e, em 2017, com 21 técnicos assistentes. Então, esse é o número do déficit da Polícia Civil de Minas Gerais. Pode passar? E essa é a breve, o breve resumo do nosso quadro e da nossa situação atual. O que, enquanto nós, como o chefe da Polícia Civil, o Conselho Superior de Polícia Civil, vem buscando, junto ao governo, tentar minimizar esse problema caótico. Nós temos 60 delegados excedentes aprovados e cinco subjúdices. Então, perfazendo um total de 65 delegados excedentes aprovados. E, com relação a escrivães, nós temos 152 excedentes do concurso de 2018, também aptos a serem nomeados pelo governo. Nós fizemos uma solicitação ao governo do Estado de Minas Gerais para nomeação desses aprovados remanescentes do concurso de 2001 de delegados e escrivães. E a última movimentação que nós fizemos foi em 23 de junho, agora, constantemente, nós estamos pleiteando isso junto a CEPLAG, e a notícia que nós temos é que essas solicitações estão sob a análise do Comitê de Orçamento e Finanças, que é a COFIN, que é o órgão responsável para fazer a análise técnica e orçamentária para verificar se é possível a autorização ou não desses excedentes. E, para reforçar o nosso documento aqui, nós mostramos que nós temos 20 delegados que se aposentaram em maio de 2020 em decorrência da reforma da Previdência. Então, uma saída considerável de delegados. Nós temos hoje 26 delegacias de comarcas sem delegados, 24 delegacias de importantes municípios sem delegados, 9 delegacias de atendimento a mulheres sem delegados titulares e 212 delegados de plantão em todo o Estado estão faltando para completar o nosso quadro de plantonistas. Aliado a isso, nós ainda temos um grande déficit na Corrigidoria Geral de Polícia Civil e em delegacias que nós criamos e julgamos de extrema importância, que é a delegacia especializada de combate à corrupção e ao núcleo de enfrentamento ao feminicídio. Então, razão pela qual esses são os argumentos que nós explicitamos no nosso documento para que o governo sensibilize com a nossa situação que é realmente complexa. Aliado a isso, nós temos ações judiciais para reposição do quadro de pessoal, são ações que exigem que os quadros sejam completados nas comarcas de Piuí, de Araguari, São Domingos do Prata, Patrocínio, Presidente Olegário, Oliveira, onde nós enfrentamos essas ações judiciais devido à escassez ou falta de policiais civis para a nossa atividade fim. Então, com relação ao quadro de delegados, esses foram os nossos argumentos. E com relação aos escrivães, não é diferente, o nosso quadro é extremamente deficitário, nós temos 42 vacâncias no quadro de escrivães e 225 vacâncias possíveis. Esse foi um estudo técnico que foi efetuado e nós existimos atualmente 61 unidades policiais sem lotação de escrivão. Lembrando que o escrivão é um profissional de extrema importância para a materialização da investigação nos procedimentos investigativos. e temos um déficit de 133 escrivães na capital e região metropolitana de Belo Horizonte, onde a incidência do crime é maior e nós precisamos repor esses quadros. Aliado a isso, também temos um déficit muito grande nas unidades estratégicas, como a Corredoria Geral de Polícia Civil, na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, no Núcle de Enfrentamento ao Feminicídio e é uma carreira que as doenças ocupacionais são mais impactantes devido aos transtornos mentais e a pior qualidade de vida dos escrivães devido à alta carga de trabalho que vem enfrentando. Então, esses foram os motivos que nos levaram a solicitar ao governo do Estado de Minas Gerais, ao governador Romeu Zema, que encontra-se sensível com o nosso problema, da nomeação dos nossos excedentes. Outra estratégia que nós buscamos são estratégias internas para minimizar o problema foi a criação do plantão virtual que está sendo disseminado no âmbito do Estado de Minas Gerais para poder aglutinar plantões em alguns municípios e, consequentemente, diminuir a utilização dos policiais nessa atividade para que trabalhem na atividade fim. E, aliado a isso, nós solicitamos ao governo do Estado de Minas Gerais a abertura, a autorização para a realização de concursos públicos em todas as carreiras, documento fundamentado por esse déficit que aqui foi apresentado. Lembrando que um concurso público para a carreira de policial civil, ele dura de 18 a 24 meses. Então, se não tiver nenhuma intercorrência, nós temos hoje, caso seja autorizado a abertura de concurso público, somente daqui um ano e meio, dois anos, que esses policiais estarão às ruas, nas unidades policiais, desenvolvendo a sua atividade laboral. E nós fundamentamos aqui as vacâncias atuais e as possíveis vacâncias que ocorrerão nesse período até 2022. e embasado nessa situação, nós solicitamos esse estudo técnico que foi muito bem produzido, junto ao Departamento Pessoal da Polícia Civil. Nós estamos solicitando autorização para concurso público para 201 delegados, 317 escrivães, 689 investigadores, 16 médicos legistas, 51 peritos, 80 analistas e 160 técnicos assistentes, embasado no quadro de vacância, para que nós não possamos ter o tropeço ou obstáculo da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu gostaria aqui de ressaltar que a situação da Polícia Civil é extremamente delicada em razão de estarmos trabalhando no limite e de estarmos trabalhando aqui com 50% do nosso efetivo, aproximadamente. é lógico que nós buscamos aqui adotar estratégias internas para que a nossa produtividade não caia, o policial está trabalhando no limite, a gente tem plena consciência disso e há uma necessidade premente de se buscar soluções para o problema do nosso recurso humano. Sabemos, sim, que o governador Romeu Zema vem enfrentando uma situação econômica extremamente complexa, ele está sensível aos problemas da Polícia Civil de Minas Gerais e essa aqui é a nossa fala, estamos buscando enquanto chefe da Polícia Civil o melhor para a nossa instituição. E eu quero aqui concluir a minha fala ressaltando que a Polícia Civil é única, indivisível e inadmite fracionamentos. Todas as carreiras são importantes, imprescindíveis e lutamos por todas de forma isonômica, de forma igualitária, porque é essa equipe multidisciplinar que nos leva à conclusão de excelentes investigações. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Wagner Pinto. É bom, doutor Wagner, que a fala do senhor possa chegar, inclusive, ao conhecimento de todos os presidentes, sindicatos e associações aqui e de forma muito serena, mas de forma também muito pragmática. o senhor coloca aqui o empenho do chefe da Polícia Civil e mostrando a realidade como ela é, sem nenhum tipo de qualquer, eu diria, de qualquer maquiagem ou de qualquer falta, desvio do tema. O senhor colocou de forma muito clara a necessidade e a gravidade que passa à instituição Polícia Civil. Então, isso é muito bom porque os presidentes de sindicatos e associações saibam da preocupação que o senhor tem e isso reforça aqui os trabalhos da comissão e das nossas iniciativas também. Então, nós teremos mais iniciativas a partir da conclusão dos trabalhos aqui na data de hoje. Vamos passar a palavra agora. Indago ao comandante-geral da Polícia Militar se está ok, aí, se podemos ouvi-lo. Peço o senhor Rodrigo. Deputado Rodrigues, muito bom dia. Estão me ouvindo? comandante. Queria na pessoa do senhor cumprimentar também aí o nosso deputado Ele Grilo, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, também o deputado Luiz Humberto e fazer esse cumprimento aos senhores e essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre as nossas necessidades e neste momento também fazer uma referência ao ex-vereador que foi ali de forma trágica, de forma violenta, de forma terrível ali, assassinado, o Cássio Remes do PSDB na cidade patrocina e aqui nós fazemos nossas condolências aos familiares, aos amigos, aos parlamentares, porque o valor de uma vida vale muito e aquelas cenas ali trágicas elas nos mostram como que no momento de insensatez as pessoas são capazes de praticar atrocidades. pode passar, por favor. Nós acho que vai passar aí mesmo, né? Isso. Nós vamos fazer aqui uma referência, uma busca histórica, o senhor já citou algumas questões aí, a lei de efetivo prever há mais de seis anos 5.669 carros para a Polícia Militar e ali a gente distribui conforme a necessidade de soldado de segunda classe até o último posto que é o de coronel. Desses cargos, nós temos aí distribuído 46 mil, mas o efetivo existente hoje é 38.535, sendo que 1.477 são reconvocados, ou seja, nós temos em torno de 30% de déficit para atingir a lei do efetivo. desse déficit nós temos então 13.134 do efetivo existente e se eu não contar esses designados para o serviço ativo, que são os reconvocados, ou seja, aqueles policiais que após completar lá o seu período e se aposentar, eles ainda podem ser reconduzidos, podem ser reconvocados e designados para continuar no serviço ativo até atingir a idade de 60 anos. nós temos a evasão e a inclusão no período de 2015 a 2020 e quando nós olhamos na primeira coluna os anos, então vamos no ano de 2018 a evasão foi 1.774 e a inclusão 107 e do lado nós temos o déficit de 1.600 pessoas um pouco mais. No ano anterior 2019 nós tivemos 2.020 pessoas que foram a evasão aqueles que se aposentaram que chegaram nas marcas ou porque completou 30 anos ou que completaram os números mínimos para atingir 30 anos de efetivo serviço e a inclusão foi apenas de 82 então nós tivemos um déficit de quase 2.000 pessoas esse ano de 2020 a expectativa era aquela mesmo que o senhor falou no início nós tivemos então o advento no cenário nacional a lei 13.954 da proteção social e ela era uma ameaça ali no início mas depois veio um decreto permitindo que os policiais militares e o pessoal da segurança pudesse permanecer até dia 31 de dezembro de 2021 ou seja a gente protelou a gente adiou essa evasão e nesse sentido nós tivemos também uma interpretação bem favorável da AGR Advocacia Geral do Estado da lei 173 e essa interpretação onde estaríamos perdendo só por volta do mês de julho agosto cerca de mais umas 2.000 pessoas essa interpretação ela foi favorável então os militares optaram em permanecer então hoje o cenário é um pouco mais favorável do que o ano passado 1473 é a evasão até a data de hoje esses dados foram atualizados agora em setembro e de inclusão foi o curso dos soldados que estão agora a inclusão foi em fevereiro em fevereiro na verdade dezembro fevereiro essa nossa inclusão 2945 com déficit 528 a previsão nossa aqui que ainda vai acontecer algumas evasões mas a mais substancial que era agora em razão da lei 173 da interpretação dela e das mudanças isso já ocorreu então a gente não deve chegar até aí a marca do ano passado então esse é o total nosso de déficit do total de um déficit de 5.678 pode passar por favor nós temos hoje para fazer frente a isso nós temos um concurso que já está aprovado para fazer a prova em razão da pandemia nós tivemos muitas dificuldades os nossos concursos estavam suspensos e nós tivemos fizemos protocolos severos negociamos com o governo voltou o curso de formação de sargento depois o de soldado que estava tendo aula só aula virtual hoje nós estamos concluindo a parte das aulas presenciais para poder fazer frente agora no período das eleições para no final do ano ser empregado fardado para reforçar o nosso policiamento então para o CFO nós temos 160 vagas esse concurso nós temos uma questão de a prova é um concurso muito concorrido são 7 mil pessoas mais de 7 mil pessoas para fazer essa prova essa prova a gente conseguiu fechar o protocolo dela com o avanço da questão do combate a covid e nós estamos planejando para fazer essas provas no último final de semana de outubro então esse é um concurso que já está aprovado mas falta fazer a prova e a sequência das etapas do concurso o CFSD da região metropolitana a gente já 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 está escrito 909 com o início realizado em fevereiro de 2020 como nós falamos e o do interior nós temos 870 vagas dessas 860 vagas com os excedentes nós temos 554 então é um pleito dos senhores aí parlamentares de todos nós de às vezes ampliar e buscar esses excedentes porque facilita muito para nós a questão do concurso já em andamento então nós fizemos um pleito um ofício para passar lá pela COFIN ele está sendo avaliado pela ACEPLAG nós tivemos um parecer inicial favorável mas tem outras decisões ainda e deve estar sendo julgado lá na COFIN na comissão em mais uma semana ou um pouco mais então a ideia a proposta e o pedido foi de todos os excedentes os 554 excedentes com início previsto então para 3 de novembro agora posso passar por favor então está seguindo um andamento normal aí eu gostaria de apresentar os números porque depois no final vamos falar das nossas estratégias a Polícia Militar no esforço conjunto junto com a Polícia Civil junto com o Corpo de Bombeiros junto com a Sejus esses são os números que a gente tem atuado agora nesse mês de setembro nós já fizemos 1 milhão e 500 operações policiais e aqui demonstra o nosso esforço 7,7 milhões de veículos foram abordados 4,4 milhões de pessoas se eu somar que cada veículo tivesse pelo menos uma pessoa nós estamos falando de 1,11 milhões de pessoas abordadas 11,1 isso significa que nós abordamos mais da metade da população de Minas nesse primeiro período que são os nossos 21 milhões de habitantes no estado de Minas Gerais pode passar por favor eu reforço que é uma operação conjunto que nós temos feito onde 18 mil armas quase 19 mil armas foram apreendidas mais de 200 mil prisões foram realizadas 43 mil ocorrências de tráfico de drogas e mais de 9 mil prisões pode passar por favor isso reflete que nós direcionamos nosso foco operacional porque o efetivo reduzido nós tivemos que fazer isso então desses mais de 1 milhão de ocorrências registradas esse é o resultado conjunto eu reforço aqui da nossa gloriosa polícia civil povo de bombeiro SEJUSP e também polícia militar então nós tivemos uma redução de 34% no homicídio nós estamos muito felizes nós estamos conseguindo chegar na nossa meta lá e nós estamos com uma redução de 2% em relação ao mesmo período do ano passado e a gente imagina e nós estamos nos esforçando para manter a gente acredita que vai melhorar esses resultados para a gente chegar no índice em algumas cidades nossas já estamos no índice lá de da Europa nós estamos com o nosso índice de Belo Horizonte melhor que a cidade de Washington melhor que a cidade de Nova York melhor que a cidade de Los Angeles então isso assim serve de crédito para nós negociar para nós dizer vale a pena investir em segurança pública no estado de Minas Gerais roupos consumados uma queda de 37% em relação ao ano passado reafirmo que são queda em cima de queda estudo consumado reduziu também 25% e o fluxo consumado menos 22% pode passar por favor eu ainda gostaria de dizer que dentro das estratégias que nós estamos usando foi em 2017 houve uma reestruturação administrativa então aqueles batalhões hoje todo mundo quer criar um batalhão toda cidade lá chega o prefeito chega os pedidos para criar um batalhão enquanto numa companhia eu consigo fazer ela rodar com um efetivo menor administrativamente no batalhão dobra aí essa é a nossa dificuldade a nossa resistência até às vezes de reduzir alguns batalhões mas a gente tem muita dificuldade nisso porque o nosso foco foi direcionado para a atividade operacional mesmo e essa reestruturação administrativa que nós fizemos acerca de desde 2017 nós estamos validando ela ano a ano mês a mês porque às vezes o comandante às vezes a administração ela clama ela deseja ela está apertada e quer alguém na administração e aí a gente refaz a coordenação e controle para não deixar voltar então aqueles mil e oitocentas policiais militares que nós colocamos na rua para montar aquela base comunitária móvel e eles continuam lá então não é aquele negócio que foi para inglês ver e depois voltou não então a gente cuida disso diariamente outra questão foi investir na enxugamento dos processos a gente faz aqueles processos aquela montoeira de papel aí depois ou faz o sindicante ou então faz o outro até para dar um elogio a gente está reduzindo aquilo para fazer direto no sistema eletrônico e nós temos atingido e reconhecido as pessoas que precisam se reconhecer e com um pouco com esse enxugamento administrativo além disso nós estamos fazendo uma reavaliação dos nossos processos de trabalho ou seja o fluxo nosso de trabalho com vistas a buscar digitalização menor burocratização é um esforço tremendo nós temos vários policiais militares bastante capacitados e a esperança que a gente tem de fazer frente a essa redução drástica de efetivo também nós temos colocado vários reduzir conseguido reduzir a carga laboral através de vários aplicativos hoje o policial ele sai para a rua lá ou num tablet ou num próprio celular dele ele consegue fazer consulta nós estamos também com esforço em ajuda de vários setores fazendo a digitalização da rede rádio e com certeza essa digitalização ela permite além da voz a transmissão de dados e isso vai permitir um alcance muito grande já estou encaminhando aqui para o encerramento mas eu não posso deixar de dizer o seguinte nós temos uma dificuldade muito grande nos destacamentos nós temos mais de 61 destacamentos com efetivo menor que 6 pessoas é praticamente a gente deixar ali o o policial em dificuldades às vezes ali tem que fazer consórcio de destacamento um junto com o outro para ir fazer aquele revezamento do policiamento entre eles e aí para isso o que nós temos feito nós estamos abrindo um edital né e para reconvocação de policiais militares né às vezes ali naquela região e também esse concurso são os argumentos que nós estamos usando junto ao governo para que a gente consiga buscar todos esses excedentes porque aqui esses excedentes vão fazer frente né vão ajudar a dar resposta para a gente colocar o mínimo a nossa resolução determina 10 policiais militares para cada é para rodar a escala num destacamento né é essa essa é então as nossas informações a questão do efetivo nós temos tratado né e e tentando avançar os concursos para o ano que vem esse ano de pandemia foi um ano realmente diferente né a despeito de todos os esforços e as dificuldades também enfrentadas nós temos buscado alguma solução e e essa é a nossa a nossa fala nossa apresentação mais uma vez a gente agradece e fica à disposição de todos os senhores muito obrigado agradecemos ao comandante-geral da polícia militar a presidência regista agradece a presença do Lúcio Vereador e agente sócio-educativo vereador Eugênio da cidade de Unaí agradecemos a presença é comandante apenas só uma um dado que eu gostaria que o senhor pudesse confirmar para a gente hoje os excedentes o número total é de 554 é isso mesmo afirmo 554 é o número que nós pedimos e já está oficiado ao governo esse número aí com esse número aí nós resolvemos os problemas todos efetivos né comandante não não resolve não resolve mas assim é igual o doutor Wagner falou a a nossa produção a gente não tem um policial militar pronto na prateleira né então ele tem que ser forjado ele tem que ser instruído ele tem que ser qualificado para depois fazer frente mas vai amenizar bem né e o senhor que é um um parlamentar que acompanha que conhece os nossos destacamentos que conhece a aflição do polícia quando eu tenho que fazer uma escala com meio polícia não tem jeito ou eu vou juntar ele numa outra guarnição né do próximo destacamento ali talvez uns 15 quilômetros 20 quilômetros mais próximo ou ou não tem jeito de montar uma guarnição com um só então esse é o nosso eu tenho que mandar esforço então esse é o nosso desafio e por isso nós estamos lá com bastante energia solicitando ao governo para nos fazer frente para que esse ano né dessa pandemia não seja um ano perdido em termos de entrada de militares comandante foi só para quebrar o gelo nós sabemos aí acompanhamos que o déficit apenas do período que o senhor trouxe aí de 2015 a 2020 é da ordem de 5.678 apenas para esse período mas quando a gente compara o número existente e o previsto na lei de efetivo de 38 mil para 51 aí nós sabemos que conforme o senhor colocou aí inicialmente na fala do senhor em torno de 30% então é grave a situação da polícia extensiva eu comentava aqui ao lado do doutor Wagner que vive aqui também essa mesma esse mesmo dilema né um dilema dificílimo de ser chefe de polícia no estado do tamanho da França e conviver com essas dificuldades a grande preocupação que nós temos comandante enquanto o presidente dessa comissão e os colegas deputados tanto o deputado delegado Alegrilo deputado João Leite o deputado Léo Portela João Magalhães e aqui o nosso suplente quase que efetivo o deputado Gustavo Santana é que o comandante geral da polícia militar o chefe da polícia civil comandando do bombeiro deveria teria que ter mais tempo para preocupar com a sua missão constitucional né porque é desgastante para o senhor desgastante para o doutor Wagner para o coronel Estevam ter essa preocupação constante latente com a questão de cobrar a reposição do efetivo a energia que o senhor emprega com isso deveria estar sendo empregada nas grandes operações nas ações diretas de combate ao crime né no cinturão de segurança pública que precisa ser revitalizado mas como é que revitaliza que foi uma política pública tão acertada da polícia militar como é que revitaliza sem o efetivo né nós temos um grave problema que nós faremos esse debate necessitamos debater que é a questão do plantão regionalizado mas se o doutor Wagner também não tem efetivo como é que ele consegue fazer essa ampliação né sem um escrivão sem um delegado não tem como então é necessário que a gente é faça essa audiência pública torne ela pública porque nós vamos até os secretários já conversava aqui com o deputado João Leite semana passada com o deputado Gustavo Santana com o deputado Alegrilo nós temos que ir até os secretários que acompanham com fim são essas pessoas que realmente precisa enxergar a gravidade do problema eu disse agora há pouco comandante que eu fiquei semana passada 20 minutos ao telefone com o secretário de governo Igor Eto mostrando pra ele a gravidade do problema e depois no dia seguinte fiquei cerca de 12 a 15 minutos com o secretário Otto Levy também mostrando a ele a gravidade do problema no sentido de demonstrar que se nós que estamos aqui e não sou chefe de polícia nós presidimos a comissão os deputados que compõem essa comissão se nós temos essa preocupação é porque realmente o chefe de polícia né está aí numa situação dificílima como é o caso do senhor como é o caso do doutor Wagner e do coronel Estevam então é o que nós podemos nesse momento dizer é que nós estamos também trabalhando na mesma direção que os chefes de polícia estamos também preocupados e principalmente porque nós temos aqui uma preocupação enorme quanto ao adoecimento de quem está na ativa muitas vezes a pessoa fala assim não o deputado está fazendo audiência pública para atender os interesses dos excedentes olha é legítimo atender os interesses dos excedentes mas eu confesso senhor que enquanto policial militar da reserva eu tenho certeza que a nossa preocupação e dos próprios presidentes sindicatos é muito mais com quem está na ativa porque a preocupação é do adoecimento da sobrecarga de trabalho e isso leva o governo a um prejuízo maior ainda porque se o efetivo que ele tem existente passa a ter um adoecimento sofrer esse adoecimento ele perde o que ele tem ele perde o que ele tem ali disponível para sua atuação então eu queria fazer essas considerações agradecer inicialmente a participação do senhor e passar a palavra aqui ao coronel BM Edgar Estevam da Silva comandante-geral do Corvo de Bombeiros já que o comandante da Polícia Militar atualizou os dados vamos ouvir agora o comandante-geral do Corvo de Bombeiros o senhor tem a palavra comandante bom dia presidente o senhor consegue me escutar o senhor está me escutando sim todos nós estamos ouvindo o senhor ok quero cumprimentar deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública cumprimento também deputado Gustavo Santana deputado João Leite deputado Luiz Humberto Carneiro deputado Eli Grilo quero cumprimentar também nosso comandante coronel Rodrigo cumprimento também o doutor Wagner chefe da Polícia Civil cumprimento todos os que estão participando dessa audiência pública presencial ou virtualmente cumprimentando também a todos a comissão de segurança pública pela discussão do tema que ela é muito importante para todo cidadão em Minas Gerais faço aqui também o nosso destaque no sentido de declarar os nossos sentimentos de pesar a todos os familiares e amigos do vereador Cássio Remes em razão da tragédia que se abateu no município de Patrocínio bom deputado nós vamos então colocar a situação do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais no que se refere a questão do efetivo que já foi tratada nas duas vezes que participamos do Assembleia fiscaliza e aqui a gente vai mostrar novamente qual é a situação de forma atualizada peço para que possam passar o primeiro slide então os quantitativos do corpo de bombeiros previsto na lei de efetivo que ela é de 2016 e que foi alterada atualizada no ano de 2019 é de um total de 7.999 bombeiros militares para todo o estado de Minas Gerais o efetivo existente é de 5.529 o nosso déficit do efetivo é de 2.470 bombeiros perfazendo aí 30,88 né de todo o nosso efetivo então o nosso déficit no estado de Minas Gerais considerando a lei de efetivo é de 30% o maior efetivo que o corpo de bombeiros já teve foi no ano de 2014 nós tínhamos um total de 6.198 então esse é o máximo do efetivo que nós já atingimos dentro do estado e a gente relembra aí que a média de evasão anual é de aproximadamente 192 bombeiros por ano peço para que possa passar essa lei de efetivo que a gente se referiu e que atualizamos em 2019 ela teve a manutenção dos 7.999 cargos houve um remanejamento entre alguns postos e graduações para objetivar atender a realidade da necessidade tanto da administração quanto da operacionalidade do nosso corpo de bombeiros viabilizando ainda a manutenção do nosso plano de comando bem como o acesso à carreira o nosso destaque ainda com relação a essas questões do efetivo a gente pede para que possa passar a próxima tela próxima tela então a gente coloca aí as nossas medidas de recomposição junto ao governo do estado então nós temos um concurso em andamento que é um CFSD com um total de 500 vagas o ingresso desses militares está previsto para novembro deste ano nós estamos na fase de recurso relativa à classificação final desse concurso que publicamos recentemente quero dizer ainda que nós já publicamos o edital para o EPOSAL que é um concurso ou melhor um curso específico para recomposição de oficiais da saúde são nove médicos e um fisioterapeuta para recompor o nosso sistema de saúde junto com a polícia militar e nós temos também um CFO previsto com 30 integrantes estes dois concursos cujo edital já foi publicado e não como está aí na transparência edital previsto para outubro os dois editais já foram publicados eles fazem a previsão para ingresso em 2021 uma vez que aproximadamente 11 meses que a gente vai levar para poder fazer o ingresso de todos eles pode passar o que a gente quer colocar de consideração no que se refere às questões de efetivo é que nós também temos um número de excedentes o número de excedentes do concurso do CFSD é de 251 já houve também uma solicitação para a consideração do comitê de orçamento e finanças é preciso destacar aqui toda a situação do governo do estado no que se refere à economia economia que continuou sofrendo impactos importantes desde o início do governo do governador Romeu Zema ainda em janeiro de 2019 a gente quer lembrar aqui a tragédia de Brumadinho que também tem um impacto econômico importante a gente tem aí a situação da pandemia que também traz um impacto muito forte para a economia do estado de Minas Gerais mas a gente quer colocar aqui como foi colocado também pelo doutor Wagner e pelo coronel Rodrigo a sensibilidade do nosso governador do estado para com a segurança pública em todas as áreas em todos os aspectos desde o aspecto da saúde do IPSM que o senhor acompanhou bem questão de recomposição salarial questão da previdência tudo isso foi motivo de atenção por parte do governador e do seu secretariado e a questão do efetivo também mesmo com toda essa situação da economia do estado de Minas Gerais houve um esforço grande do secretário Matheus Simões Gustavo Barbosa Otto Levy secretário Igor todo o comitê de orçamento e finanças para que esse concurso que estava em andamento pudesse ter autorização para o ingresso durante o mês de novembro que é fundamental para fazer a recomposição do efetivo e houve também uma sensibilidade por parte do comitê e do governador especificamente para que os dois editais que eu comentei agora há pouco o CFO bem como as questões da saúde através do EPOSAL pudessem ser aprovados para que pudéssemos publicá-los então a gente entende perfeitamente toda a questão da economia mas a gente quer destacar também todo esse esforço que está sendo feito pelo governo em autorizar esse concurso no seu andamento e na incorporação desses 500 bombeiros bem como desses dois editais que estão sendo publicados a questão dos excedentes ela está sob análise da COFIN e a gente entende perfeitamente a necessidade de uma análise técnica detalhada em razão de todo o impacto que traz para a economia em razão da necessidade do equilíbrio nas contas públicas obedecendo toda a entrada toda a análise de fluxo de caixa então nós entendemos perfeitamente toda a questão técnica que será avaliada pelo comitê de orçamento e finanças os nossos respeitos a todos os excedentes que se fazem presentes através da sua representante Amanda mas a gente coloca aqui que nesse momento está sendo analisada pelo comitê de orçamento e finanças e a boa notícia que a gente destaca novamente é que essa entrada desses 500 soldados ainda no mês de novembro com previsão de formatura no mês de setembro de 2021 vão trazer um alívio muito grande para todos os batalhões companhias pelotões postos avançados que necessitam deste esforço para que a gente possa ainda prestar um serviço ainda melhor que prestamos com mais efetividade a toda a população mineira mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de poder mostrar os números bem como a forma como estamos encontrando para recompor o efetivo aproveito antes de encerrar minha palavra para cumprimentar aqui o deputado coronel Sandro que faz parte aqui agora desta reunião cumprimento coronel Sandro aí nesta audiência pública e retorno a palavra ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento rodrigues obrigado comandante coronel edgar estevam como nós percebemos aqui todos os nossos comandantes e o chefe da polícia civil trouxe exatamente os números atualizados e as gestões estão sendo feitas junto a cofim nós pedimos aqui a consultoria para elaborar um requerimento eu aproveito aqui a presença do coronel Sandro deputado João Leite deputado elegrilo deputado Gustavo Santana quero agradecer a presença do iluso colega deputado coronel Sandro se faz presente nesse momento nós estamos aqui fazendo uma discussão muito séria coronel Sandro quanto ao déficit de efetivo déficit de efetivo que colocado aqui pelo coronel Rodrigo coronel Estevam nas duas instituições algo em torno de 30% no caso doutor Wagner que se encontra presente aqui no plenarinho o plenarinho é o plenar Zelen onde os trabalhos da comissão estão sendo realizados nós temos aqui o doutor Wagner apresentando um déficit da hora de 50% do efetivo da polícia civil ou seja muito grave e é aquilo que nós colocamos mais do que preocupados com os excedentes nós estamos preocupados com o efetivo existente porque quem ainda quer entrar tem muita vontade de entrar não está recebendo a sobrecarga de trabalho pela falta do efetivo quem deseja entrar quem quer muito ingressar nas instituições vai colaborar e muito para diminuir esse nível de estresse esse nível de adoecimento então é muito importante coronel santo que o senhor esteja participando também como membro suplente dessa comissão porque nós vamos aportar um requerimento aqui para uma reunião com a COFIM a comissão de segurança pública tem o dever de ir até a COFIM cobrar uma posição mais efetiva em termos de resposta ao doutor Wagner chefe da polícia civil ao coronel Rodrigo comandante geral da PM e ao coronel Edgar Estevam comandante geral do corpo de bombeiros militar então é muito grave a situação nós estamos aqui vamos daqui a pouco entrar no processo de votação do requerimento e esta é uma agenda que eu vou precisar que todos os membros efetivos e suplentes da comissão de segurança pública possa efetivamente inclusive outros colegas deputados que queiram fazer parte que são acionados inclusive nas suas regiões nas suas bases nosso problema aqui é ajudar a recompor essa situação tão grave eu vou passar a palavra aqui vou iniciar aqui aos nossos convidados presidentes presidentes sindicatos acho que todos aqui já usaram a palavra na semana passada e agora que nós estamos tendo aqui a palavra do próprio chefe da polícia civil do comandante PM do bombeiro eu vou pedir já que todos aqui utilizaram a palavra na semana passada para que a gente possa ser mais pragmático já que todos conhecem e agora tiveram a resposta por parte dos respectivos titulares da pasta vamos pedir que todos possam resumir as suas intervenções para que a gente garanta a fala a todos que todos possam fazer uso da palavra pelo menos em torno de algo de três minutos doutora Camille a senhora deseja fazer uso da palavra sim por gentileza esse microfone doutora Maria de Lutz Camille presidente do sindicato dos delegados da polícia civil de Minas Gerais a senhora tem a palavra vamos pedir a todos que colaborem para que a gente seja mais propositivo com a nossa audiência bom dia a todos bom dia cumprimento o sargento Rodrigues presidente dessa comissão pedindo-lhe permissão para cumprimentar os demais deputados que se encontram online cumprimento também nosso chefe da polícia doutor Wagner Pinto comandante geral da PM comandante do bombeiro cumprimento todos os presentes representando as entidades de classe e os concursados aprovados e ainda não nomeados o cenário que nos apresentam que nos apresentaram tanto doutor Wagner quanto comandante da PM comandante do bombeiro demonstra nua e cruamente que um dos pilares do tripé segurança saúde e educação um dos pilares está ruído nós estamos é é é vivenciando momentos extremamente preocupantes porque defender a nomeação dos aprovados e novos concursos e também o número adequado de servidores para todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública não é defender somente a instituição não é defender somente a polícia civil polícia militar o corpo de bombeiros polícia penal agentes sócio-educativos é defender o melhor melhor a melhor prestação de serviço ao usuário à sociedade é valorizar também a sociedade nós não é só a preocupação com os nossos policiais que estão morrendo na defesa é melhor dizendo no exercício das suas profissões mas também a sua família que dele depende visto que fomos violentados na última reforma da previdência no que se refere a pensão por morte do servidor policial civil então não é só a instituição a sobrevivência da instituição mas é também a sobrevivência do policial que hoje está sacrificado nós temos delegados ontem mesmo eu conversei com um delegado que está respondendo por cinco unidades policiais isso é possível como é que é possível você estar no lugar e daqui a pouco sair andar 85 quilômetros a 90 quilômetros para responder por outra unidade policial por outra delegacia isso é desumano quando eu fui delegada em Ituiutaba há muitos anos atrás quando eu cheguei lá em 1986 nós éramos nove delegados ontem conversando com o delegado regional de Ituiutaba eu estou falando de 86 1986 eu fiquei 18 anos lá ontem conversando com o delegado regional de Ituiutaba são três delegados o aumento da criminalidade é exponencial se formos fazer aí uma retrospectiva do tempo em que eu estive lá e hoje como é que está então senhores eu acho que esta casa senhores senhores deputados não só os comandantes da polícia da polícia militar do corpo de bombeiro e o nosso chefe da polícia devem impressionar mas os senhores essa é a casa do povo vocês representam a sociedade e a sociedade é que está sendo altamente penalizada não adianta falar que o Zema que o governador Zema está sensível nós não precisamos de sensibilidade nós precisamos de ação nós precisamos de um governo que não seja empírico mas sim pragmático nós precisamos de pessoas para cuidar de outras pessoas nós precisamos de pessoas que possam investigar que possam elevar as barras da justiça aquele que cometeu a infração não olhar para o déficit de policiais civis militares bombeiros enfim do sistema de segurança pública é premiar a impunidade muito obrigada muito obrigado doutora Camille Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivães quero registrar com muita alegria a presença do deputado professor Clayton que ontem aportou um requerimento à comissão de administração PUC de extraordinário com relação a moção de repúdio ao deputado Felipe de Orleans e Bragança por querer por apresentar um projeto de lei para alterar a data do dia 21 de abril tiradentes é professor Clayton fez um requerimento com a fundamentação de seis páginas brilhante que é peculiar a sua pessoa enquanto professor conhecedor profundo da história são coisas que a gente precisa deparar aqui eu queria registrar a presença dele com muita alegria fazer esse registro o requerimento dele foi aprovado ontem com louvor da comissão de administração pública passo a palavra ao senhor Bruno Figueiredo Viegas aqui eu peço disciplina no tempo para a gente poder ouvir a todos bom dia senhor presidente bom dia deputado professor Clayton bom dia doutor Wagner chefe da polícia civil cumprimento também meus colegas das entidades de classe aqui presentes as colegas das comissões dos aprovados dos concursos e vou ser bem breve nós temos uma apresentação aqui que foi elaborada desde a semana passada pelas componentes da comissão dos aprovados em que pode passar por favor em que foi mapeado o déficit do cargo de escrivão de polícia praticamente mais de 50% chega aproximadamente 52% o déficit de escrivães a gente pode ver pelos slides ali que o escrivão de polícia 1 aquele que entrou antes da lei orgânica da polícia civil já tem um déficit de 56 e o escrivão de polícia 2 pós lei orgânica 50% déficit total do cargo aproximadamente 1485 segundo o portal da transparência inclusive foi aprovado um requerimento aqui pelo sargento Rodrigues solicitando os dados oficiais e atualizados a polícia civil não sei se ainda já foi respondido pode passar por favor então essas vacâncias desde 2015 desde o decreto de calamidade financeira vem somando aí que 60 70 60 50 54 a cada ano e o total disso dá 303 vacâncias 303 só de aposentadorias fora aqueles colegas que já ingressaram aí no concurso pode passar por favor então temos aí 114 que tomaram posse o concurso era para 119 114 tomaram posse e já alguns já pediram exoneração porque chegaram na delegacia e viram a dificuldade que é o trabalho do escrivão no interior a sobrecarga a responsabilidade infelizmente já pediram exoneração portanto restam 189 cargos vagos e apenas 150 excedentes aí aprovados para serem nomeados imediatamente passar por favor só nos últimos quatro meses foram publicadas 41 aposentadorias preliminares justamente isso que o deputado sargento Rodrigues falou a previdência a pandemia os colegas que estão perto de aposentar que já podem solicitar aposentadorias estão saindo e esse quadro tende a aumentar ainda mais com o pessoal que está aí na gratificação continuada por favor então temos aí o número de 1526 cargos vagos até o momento em 2020 com essas aposentadorias preliminares chegará o alarmante déficit de 53% na carreira de escrivão e olhem só tem 150 aprovados dos 1500 que é praticamente 10% só que a gente pode colocar desses 1500 infelizmente é uma medida assim que vai ser paliativa não vai resolver todo o problema mas vai ajudar bastante o colega que está sofrendo aí principalmente no interior eu tenho dados aqui do ministério do conselho nacional do ministério público concluiu que 5% das delegacias somente 5% possui um efetivo adequado então 95% das delegacias não tem o efetivo adequado para o funcionamento e 90% 90% das delegacias possuem inquéritos de tramitação há mais de dois anos isso foi até abordado na reportagem do Fantástico de ontem de ontem e a imprensa tem retratado isso matéria do G1 um déficit de cerca de 50% de escrivães impacta no atendimento das delegacias matéria de 22 do 7 de 2019 desde 2018 2017 também temos outras matérias e em contrapartida o serviço só vem aumentando a imprensa também tem reportado o aumento do trabalho da polícia civil portal G1 manchete violência física e sexual contra mulheres aumenta durante o isolamento social provocado pelo coronavírus matéria de 19 do 4 de 2020 ou seja o efetivo está diminuindo e o serviço está aumentando cada vez mais só essa semana nós tivemos três casos para exemplificar o problema do déficit de escrivães primeira delegacia de Itabacuri que não tem escrivão de carreira e está largada aos adocs escrivães adocs são aqueles que não pertencem aos quadros da polícia civil e ficam acotelando armas dinheiro droga um absurdo não ser uma carreira policial geralmente um funcionário de prefeitura está fazendo um serviço dessa responsabilidade porque o estado não está colocando os escrivães aprovados para trabalhar então o escrivão de Itabacuri que responde por Jampruca Freigaspar Campanário Pescador Nova Morte São José de Divino região que atende mais ou menos 50 mil habitantes não tem escrivão de polícia de carreira está jogado às traças e aos adocs ontem nós tivemos uma reunião na delegacia de homicídios doutor Wagner então o problema não é só no interior o escrivão de polícia estava condicionado a cumprir uma carga horária de sobreaviso de 62 horas que começava na sexta-feira e acabava na segunda então isso foi motivo até de uma reunião ontem porque não tem escrivão de polícia para colocar nas equipes de plantão infelizmente o que seria ideal coloquem os escrivães de polícia nas delegacias de plantão junto com a equipe para participar dos casos de repercussão mas infelizmente esse déficit está levando a coisas desse tipo uma carga horária e de sobreaviso de 62 horas no final de semana e o escrivão está completamente à disposição outro problema em Santa Luzia Santa Luzia a delegacia de plantão já precisava de um outro escrivão tinha um escrivão precisava de outro não foi colocado esse segundo escrivão e agora com o plantão virtual levaram para lá o plantão de Sabará e Caeté só que continuaram com somente um escrivão três regionais três batalhões trabalhando um escrivão somente Rodrigues e tem um grande problema que o policial militar está lá na porta ele não vê o movimento da delegacia de Santa Luzia e começa a reclamar e começa a achar que o pessoal não está trabalhando quando na verdade o escrivão está atendendo o pessoal de Sabará e de Nova Lima respondendo também por Caeté Nova União Rio Acima Raposos Santana do Riacho e Jaboticatubas nove cidades um escrivão de polícia isso é desumano é um absurdo isso o ponto que nós chegamos eu pedi a equipe técnica só para finalizar a questão de uma foto de uma escrivão de polícia ficou oito meses afastado por motivos psiquiátricos quando ela voltou foi transferida para uma delegacia olha o que ela com o que ela deparou olha essa delegacia que uma escrivã de polícia doente voltou para receber esse tanto de objeto drogas armas então não tem condição nenhuma e que pese que tenha esse déficit ainda tem uns colegas cerca de 20 a 30% que estão afastados por doença essa foto seria muito bom você explicar o que é ela escrevê-la para a gente porque uma foto dessa aqui ela fica meio isso isso aí gente é um cartório isso é um retrato da polícia civil esse é o cartório que a escrivã assumiu com todas as responsabilidades que ela tem de onde? isso de Santa Luzia objetos apreendidos armas mas e o cofre onde estão os cofres para guardar? não tem estrutura nenhuma deputado infelizmente estão jogados nas salas de qualquer forma inclusive o pacote anticrime trouxe inovações quanto a cadeia de custódia mas infelizmente o estado ainda não cumpre não criou centrais de custódia centrais de evidências que deveriam ter sido criadas aí pelo pacote anticrime então imagina a escrivã voltando oito meses de licença psiquiátrica tendo que assumir esse tanto de responsabilidade coisas aqui que ela nem tem noção do que ela está recebendo e vale ressaltar que os escrivãs ainda cerca de 20 a 30% estão doentes então esse número que está lotado ainda tem o problema dos escrivãs doentes e o direito constitucional de férias que é um outro problema se um escrivão entra de férias não tem outro escrivão para cobrir como é que faz então é um problema grave cíclico nós precisamos imediatamente da nomeação dos aprovados do concurso e clamamos aí ao presidente deputado Rodrigues obrigado Bruno Figueiredo sua exposição é muito eu diria oportuna nós vamos fazer uma visita lá à delegacia acho que a comissão tem o dever agora de fazer uma visita à delegacia vamos ver nós estamos trabalhando aqui para que a comissão possa também sair da assembleia porque também está proibida nós estamos proibidos de fazer tentei marcar aqui para sexta-feira uma audiência para entrega de moção de aplauso uma visita ao batalhão Rotam acho que é muito importante a comissão ir até uma unidade policial e receber a notícia que a resolução da mesa não permite que a comissão desloque fora da sede do poder então nós estamos de pé e mãos amarrados vamos chamar agora mas vamos tratar isso com o presidente da assembleia nosso presidente Agostinho Patrus para que já passou da hora de retomar as atividades vamos chamar aqui o pessoal do sistema prisional e do raciocativo eu vou pedir encarecidamente que sejam breves porque o secretário não veio então nós temos aqui presente o chefe da polícia civil comandando a PM do bombeiro o secretário não veio então sejam breves porque semana que vem às terça-feira às nove horas da manhã nós estaremos convocando o secretário não convidando convocando porque por duas vezes nós convidamos se ele não veio nós não temos outra alternativa para não ser convocado então eu vou pedir encarecidamente sejam breves fiquem no tempo porque vamos permitir aqui às pessoas que realmente estão com os respectivos chefes da pasta titulares da pasta aqui vamos chamar então o Vladimir Batista Dantas representando Jean Carlos Ottoni por gentileza três minutos senhor bom dia bom dia seu presidente obrigado pela oportunidade senhores deputados os que estão aí remotamente participando aos colegas das entidades de classe bom dia vou ser bem breve senhor mas só vou estar colocando aqui alguns pontos para reforçar estamos aqui vendo os representantes das co-irmãs aqui muito bem vindos aqui e da nossa não se encontra será por quê fica a pergunta novamente será que ele tem alguma coisa a esconder estranho né o representante nosso não comparecer vamos lá então o nosso último concurso foi 2013 edital de 2013 o nosso déficit aqui semana passada eu repassei para os senhores e para as senhoras é muito maior do que é colocado pode ter certeza que essas mil vagas mil quatrocentas vagas que colocaram aí está completamente errado nós temos uma população carcerária de mais ou menos 60 mil indivíduos privados de liberdade para que se tome conta desses 60 mil tem que ter um número relativamente grande para isso para ter uma supremacia de força nós temos aí mais ou menos 15 mil policiais efetivos de concurso público nós temos aí mais ou menos os cargos que seriam contrato regime de contrato temporário que ainda prevalece na nossa carreira aqui e queria reforçar a fala do subtenente que na semana passada o Éder colocou aqui que ele estava com medo de ter o contrato no corpo de bombeiros se ele tem medo imagina nós que já temos isso aí há anos e querem perdurar querem dar continuidade ainda por que que não chama logo o concurso público que efetiva toda a carreira atividade policial não pode ter contrato atividade policial tem que ser todo mundo efetivo de concurso público que é digno de estado por que que vai ficar fazendo uma renovação de contrato em cima de contrato muitos colegas aí querendo a estabilidade da carreira e fica no contrato fragilizado um ano dois anos cinco meses isso é uma vergonha fora que você estimula aquele colega na perspectiva como tem os colegas ali eles se precaveram fizeram a prova não chamam e aí fica fragilizando ainda mais o sistema nosso já está muito frágil difícil demais déficit de mais ou menos eu reforço isso por isso que se o secretário estivesse aqui ele poderia muito bem nos dar a fala dele mais ou menos dez mil policiais penais precisamos para que todas as cento e noventa e duas unidades prisionais tenham um bom atendimento se não dignamente humano nós não vamos conseguir prestar esse serviço tanto para a sociedade como para os indivíduos privados de liberdade e só para concluir o nosso pilar também senhora delegada que pontuou muito bem também está fragilizado o nosso pilar também está se rompendo devido a esse monte de coisas que estão acontecendo aí obrigado senhor bom dia obrigado Vladimir Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo por gentileza bom dia a todos se o contrato no sistema prisional está ruim o nosso caso está pior porque o governo está querendo privatizar o sistema sócio-educativo ele veio com a ideia de cogestão mas não é cogestão nenhuma é privatização mesmo vai privatizar terceirizar o serviço para os CIPs e para as ONGs que a gente já sabe que não deu certo aqui em Minas Gerais e o governo de Minas insiste nisso e quer voltar nós até 2017 nós tínhamos 3.116 agentes de segurança sócio-educativo hoje dados oficiais do governo nós temos 1.832 e ao final de 31 de dezembro nós vamos ficar com 1.106 agentes a alegação da privatização é porque não tem servidor suficiente porém o governo passado estava ciente do déficit foi cobrado por diversas vezes desse sindicato da comissão de segurança pública que fizesse um concurso mas eles preferiram protelar iniciaram no governo passado esse sistema de cogestão falsificado que é privatização porque cogestão que só tem ONG lá dentro o estado não está presente não é cogestão cogestão é a PPP em Ribeirão das Neves onde funciona na segurança do governo e o resto é terceirizado isso é cogestão agora cogestão onde só um atua quem que é o outro participo disso não existe então o governo aproveitou esse embalo que estava teve mais de um ano para fazer o concurso não preferiu não fazer porque ele já entrou sabendo que tinha a ADIM ação direta de inconstitucionalidade do contrato foi protelando preferiu não fazer e agora quer empurrar um sistema de cogestão goela abaixo de todo mundo e eu peço ao deputado Sargento Rodrigues que aprova com urgência um requerimento para tratar específico disso que nós não vamos aceitar o governo tratar o sistema sócio-educativo dessa forma que está sendo feita eles estão visando somente o lucro para quem vai prestar serviço lá na ponta estão querendo privatizar a cidade o centro sócio-educativo de Unaí que é a unidade mais próxima para o servidor ser removido é 330 quilômetros aí o governo só pensa no bolso mas esquece do lado humano é o que acontece com a segurança pública aqui de Minas Gerais o lado humano não existe é todo mundo para o governo é robô põe um chip na cabeça e vai lá e executa o serviço é o que está acontecendo e se ficar da forma que está não vai ter nenhum efetivo porque ninguém vai aguentar trabalhar era o que eu tinha e eu aguardo o deputado dar mais considerações para o que a gente vai tomar lá na frente muito obrigado Alex muito obrigado inclusive pela colaboração de ter sido eu diria objetivo na sua fala vamos passar a palavra ao senhor Fabrício Alexandre Luiz Lima doutor Fabrício diretor jurídico da Associação dos Praças o senhor tem a palavra senhor deputado sargento Rodrigues eu sou do qual eu cumprimento os demais deputados o senhor comandante da polícia militar do corpo de bombeiros do estado de Minas Gerais nobres colegas senhores a palavra aqui é valorização acho que todos concordam valorização dos nossos profissionais de segurança pública que já estão lá na linha de frente e não estão sendo valorizados dos excedentes do corpo bombeiro corpo bombeiro da polícia militar da polícia civil que foram aprovados fora das vagas mas diante dos números aqui apresentados podem ser chamados e eu gostaria que os nobres deputados juntassem esforços junto ao governo para que nós pudéssemos sim convocar nomear todos os excedentes a necessidade está aí foi mostrada tanto pelo comandante da polícia militar do corpo de bombeiros da polícia civil e nós precisamos valorizar chamando esses excedentes nós vamos valorizá-los valorizar aqueles que já estão trabalhando e principalmente valorizar a sociedade como que foi dito pela nova delegada senhor deputado muito obrigado a Áspara parabeniza mais uma vez o senhor vamos juntar esforços para que nós possamos nomear todos esses excedentes e fazer com que a lei de efetivo seja cumprida muito obrigado obrigado doutor Fabrício passamos a palavra ao sargento BM Alexandre Rodrigues presidente da associação de servidores do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais agora um pouco mais tranquilo que no governo do PT veio participar de uma audiência pública na comissão submeter ele a processo administrativo e chegaram a excluí-lo da corporação então assim a coisa é difícil né no governo do PT o senhor tem a palavra senhor presidente sargento Rodrigues quero cumprimentá-lo e cumprimentar os demais membros que estão aqui presentes cumprimentar também os nossos comandantes coronel Estevam comandante geral do corpo de bombeiros coronel Rodrigues que é o Rodrigo que é o comandante geral da PM o nosso nobre deputado João Leite que é amigo da segurança pública e também o nosso coronel Sandro que está online bom senhor deputado sargento Rodrigues e os demais presentes eu não gostaria de ser condescendente com esse governo diante desses fatos né que nós estamos presenciando os números são alarmantes são preocupantes chamar a atenção para todo cidadão que está acompanhando nesse momento a TV Assembleia que parece que nós estamos reunindo aqui para resolver um problema da segurança pública interna ou simplesmente resolver o problema daqueles que querem entrar na carreira policial militar ou policial civil né não o maior problema aqui é contra a sociedade a sociedade precisa ficar atenta porque esse déficit na segurança pública ela traz um prejuízo enorme para a sociedade e também um prejuízo enorme para aqueles que são efetivos das forças de segurança pública nós acompanhamos de perto né os nossos companheiros e a gente ouviu aqui o coronel Rodrigo né Rodrigo trazer os índices né de forma positiva mas isso tem um custo muito grande que é o desdobramento né dos servidores das forças de segurança pública na segurança pública nós temos um número de policiais extremamente doente psicologicamente doente e fisicamente também porque o estresse traz todos os tipos de moléstia que um operador da segurança pública possa ter então eu eu entendo que o nosso comandante geral foi um pouco antecedente com o governador dizendo que ele está sensível à causa mas eu concordo em algumas coisas até com o governo homeuzema mas quando se trata de servidores públicos e principalmente segurança pública eu não concordo em nada com esse governo até porque se a gente estudar o perfil desse governo o perfil do partido do governador eles têm um propósito pelo estado mínimo e eles querem de alguma forma acabar com o serviço público e a melhor forma de acabar com o serviço público é sucateando principalmente o que está acontecendo hoje com a segurança pública é um absurdo a gente ter um estado com 853 municípios e ter 10 mil policiais civis se a gente entender que os policiais civis o corpo de bombeiros que são um efetivo de 5.500 se você dividir por 3 porque trabalhamos em regime de plantão nós temos aí na polícia civil 3 mil policiais que atendem vários tipos de vamos dizer assim nós temos delegado nós temos escrivão nós temos lá o 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 vários cargos dentro dessa dentro da polícia civil que no final das contas não sobra um policial civil para cada município se tratar do pessoal que está de férias do pessoal que está afastado por motivo de saúde então sensibilidade é uma coisa que eu não vejo nesse governo sinto muito aí né se as pessoas é pensam diferente mas eu tenho certeza que esse governo não tem sensibilidade e me deixa muito preocupado esse perfil desse governo novo né do novo do partido novo que querem sim acabar com o serviço público e a gente sabe que o partido novo ele é composto por empresários que têm esse interesse mas devemos lembrar o nobre governador que segurança pública não pode ser terceirizada nós vimos aqui o depoimento do colega do sócio-educativo já estão terceirizando o serviço do sócio-educativo como já terceirizado também o sistema prisional né terceirizando contratando servidores contratados que depois de um certo tempo manda embora e deixa essa lacuna aí que hoje nós estamos vendo então eu entendo que o governo ele precisa ter mais sensibilidade e a sociedade tem que cobrar isso do governo isso não é um problema só nosso da segurança pública o cidadão precisa entender que essa essa ingerência ou esse descaso com a segurança pública o maior prejuízo é do cidadão porque quando o cidadão liga para o 190 ou liga para o 193 e não consegue ser atendido aí ele sente na pele a deficiência da segurança pública então novo deputado eu agradeço essa oportunidade de fazer esse desabafo não só como representante de entidade de classe mas como cidadão porque eu como bombeiro militar eu tenho atendido sim tenho tido iniciativa de atender ocorrências lá no bairro onde eu moro porque o bombeiro não chega que a polícia não chega e alguém vai lá bater na minha porta e a gente tem que fazer então é necessário que o estado que o governo do estado realmente tenha sensibilidade eu fico só nesse discurso dizendo que está preocupado que está fazendo alguma coisa e não está agora olha só tem que fazer manifestação nós estamos ouvindo aqui as pessoas estão fazendo manifestação na porta da Assembleia Legislativa que são os excedentes gente se pegar esses excedentes aí não vai tampar nenhum buraco do dente não faz nem cosca no deste que nós estamos tendo era bom que também os nossos comandantes além de mostrar o quadro que eles mostraram mostrar para nós qual vai ser o déficit nos próximos 12 meses que a tendência nos próximos 12 meses é diminuir mais ainda a segurança pública os operadores da segurança pública tem muita gente indo embora doente envelhecido porque agora além de nós termos um déficit na segurança pública nós tivemos também que aumentar nossa jornada de trabalho no dia a dia e ainda vamos aumentar mais cinco anos na nossa carreira então se o governador realmente tivesse sensibilidade que eu acho que ele não tem eu tenho convicção que ele não tem ele estaria aqui junto com nós tentando resolver esse problema é um problema muito sério e que eu estou entendendo que o governo parece estar fazendo de propósito está simplesmente sucateando a segurança pública para depois tentar terceirizá-la ou privatizá-la de alguma forma e segurança pública não se privatiza isso seria um erro muito grave então muito obrigado deputado pela oportunidade e estaremos sempre aqui quando o senhor nos convocar para tratar os diversos assuntos de segurança pública obrigado sargento Alexandre vamos passar a palavra ao deputado professor Cleito logo em seguida chamaremos o doutor Guilherme da Costa Oliveira a palavra ao colega deputado professor Cleito bom dia a todos bom dia presidente sargento Rodrigues primeiramente parabenizar pela condução dessa audiência e também pelo brilhante trabalho que há muitos anos o senhor realiza à frente dessa comissão de segurança pública eu sempre costumo dizer a gente tem que ter a humildade intelectual nesse sentido de que aqui o meu nome parlamentar é professor Cleito mas eu tenho alguns professores aqui nessa casa e um deles está aqui ao meu lado principalmente quando se trata de segurança pública sargento Rodrigues eu tenho aprendido muito com ele mas eu pedi exatamente meu caro sargento Alexandre a palavra para o sargento Rodrigues para pegar a sua linha de raciocínio para dizer que eu concordo totalmente com o que você disse em relação ao governo do novo como historiador eu costumo dizer que quando a gente olhar talvez até aqui para frente a gente tem esperança que mude alguma coisa mas quando a gente olhar para esses quase dois anos de governo Zema a história vai se deparar com algo inédito porque a gente conhece vários modelos de governo na história a gente conhece os governos intervencionistas a gente conhece os governos neoliberais do estado mínimo mas o governo de não estado até então a gente nunca tinha encontrado ausência total do estado e eu estava pensando aqui comigo eu achei que os problemas estavam só na educação e na saúde sabe sargento Rodrigues mas quando a gente olha para toda essa situação da segurança pública e aí quando eu digo toda essa situação o sargento me falava de alguns números aqui de alguns dados em relação aos efetivos de cada setor da segurança pública mas a gente não precisa pegar dados basta ir a uma delegacia e eu fui em várias doutora Larissa no sul de Minas da região que eu pertenço para a gente perceber como tem trabalhado a polícia civil e um sucateamento total sucateamento não só de efetivo mas de imobiliário os prédios das delegacias não dão a mínima condição de dignidade para que alguém possa exercer a sua função o seu trabalho eu visitei o presídio de Três Corações quando alguém me ligou falou assim professor você tem que vir aqui agora porque é um presídio com mil e trezentos quase mil mil e trezentos e oitenta quase mil e quatrocentos presidiários com onze policiais trabalhando naquele momento basta visitar os batalhões da polícia militar os batalhões do corpo de bombeiros que nós vamos entender exatamente a sua lógica e é a velha lógica do precarizar para se privatizar todos sabem sargento Rodrigues conhece muito bem o meu posicionamento aqui nessa casa que é um posicionamento de defesa do Estado e de defesa do servidor público porque defender o Estado e defender o servidor público é defender a população como um todo e nós estamos diante de uma bomba relógio diante de uma tragédia quase que anunciada na segurança pública do Estado de Minas Gerais quando explodirem por todos os presídios mineiros uma série de uma série de problemas de circunstâncias ligadas aí nas rebeliões e motins esse é o termo técnico obrigado rebeliões e motins eu quero ver o que vai acontecer e eu estou falando de uma região que é considerada uma região privilegiada no Estado que é o Sul de Minas mas a gente tem que lembrar que os nossos presídios ali estão diretamente ligados a São Paulo e a Rio de Janeiro onde você tem a presença do crime organizado e como que se trabalha dessa forma e aí eu comentava com o Sargento Rodrigues que eu me lembrava daquela faixa ali amarela e eu aqui na Assembleia eu sou coordenador juntamente com outros dois deputados da frente parlamentar de combate ao suicídio à depressão e à automutilação e nós temos estudos aqui pelo Estado que as duas classes mais impactadas emocionalmente e aí com elevados índices de depressão e de uma doença que é mais terrível ainda que a depressão que a síndrome de Barnard que a síndrome do esgotamento são exatamente os profissionais de educação e os profissionais de segurança pública como que um delegado doutora Larissa ele dá plantão em quatro cidades diferentes como é o caso do delegado da cidade que eu nasci que é Boa Esperança eu moro em Varginha mas nasci em Boa Esperança quatro cidades diferentes e bem distante umas das outras como aceitar meu caro Alex essa privatização do sistema sócio-educativo a quem esse estado serve quais são os interesses que estão por trás disso a gente sabe que não falta dinheiro o que falta é gestão e exatamente por não faltar dinheiro na segurança pública nós temos algumas aves de rapina que estão por aí rondando rondando o estado de Minas Gerais a segurança pública de Minas Gerais porque essas aves de rapina aprenderam a financiar recursos públicos e a partir da financiarização de recursos públicos querem sucatear e privatizar o sistema de segurança pública contem comigo contem comigo Sargento Rodrigues quero aqui dizer que vocês tem um deputado na luta pelo servidor público e na luta pela segurança pública do estado porque zelar pela segurança pública do estado é zelar por todo o povo mineiro é uma questão é uma questão da nossa identidade de preservar a nossa identidade de preservar a nossa autonomia mas acima de tudo de preservar a soberania do povo de Minas Gerais que não pode ser tolhida e não pode ser destruída por esse governo que de novo não tem absolutamente nada obrigado obrigado professor Clayton passaremos a palavra ao doutor Guilherme da Costa Oliveira na sessão especial da presidência da associação dos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais vamos caminhar de forma breve ok bom dia deputado bom dia gostaria de cumprimentar o doutor Eli é um deputado em nome do qual eu cumprimento os demais doutor Wagner em nome do qual eu cumprimento os demais representantes das forças de segurança queria primeiro deputado registrar e agradecer em nome da DEPOL o empenho que o doutor Wagner e o órgão especial tem feito aí na luta dessa recomposição a gente sabe que não é fácil não depende exclusivamente da chefia da polícia mas o doutor Wagner tem junto com o seu conselho superior levado todos os esforços para que isso seja possível e eu gostaria de forma bem breve de chamar a atenção a alguns pontos a gente teve o coronel Rodrigo o coronel Estevam apresentando a situação do corpo de bombeiro da polícia militar e numa conta de padeiro algo bem rápido aqui para a polícia civil chegar no índice de defasagem da PM do corpo de bombeiro que pelos comandantes foi tratado como uma situação bem precária a gente precisaria de uma nomeação de dois mil policiais civis então faltam dois mil policiais civis para a gente poder chegar nos mesmos níveis de defasagem da PM do bombeiro que ainda está ruim então assim fica registrado aí o tamanho do déficit da polícia civil que ainda não que já está muito ruim então se a polícia civil se a PM bombeiro já está muito ruim imagina a polícia civil exatamente e aí eu queria chamar a atenção também que a gente teve pelo Congresso Nacional a LRF que foi uma lei tentando prever medidas de contenções de despesas em momentos de restrição orçamentária e tal e a LRF ela vem e permite a reposição na área da segurança não é porque ela gosta do policial ou porque teve um lobby do policial é porque ela tem a consciência o Congresso teve a consciência que sem segurança não há Estado sem segurança o serviço público está colapsado então assim a LRF prevê medidas drásticas de demissão de servidor prevê assim contenção de investimentos diversas medidas extremamente drásticas mas permite a recomposição do policial civil porque ela sabe que sem a polícia civil não há Estado sem a polícia civil não há o serviço público bom e aí por fim para ser bem bem célere trazer o que eu disse na semana passada não adianta discutir modelo não adianta discutir sistema de segurança pública nenhum modelo funciona com 50% do efetivo pode fazer a mágica que quiser pode fazer o modelo que quiser com 50% do efetivo não há modelo que funcione e assim a polícia civil ainda é de certa forma são heróis porque todo dia se ligar o jornal você ainda vai ver um destaque da polícia civil uma operação um bom serviço combatendo a criminalidade mesmo com essa situação caótica e por fim eu chamo a atenção assim que para além da nomeação dos excedentes de delegados das demais carreiras é importante que tenhamos concursos periódicos e constantes porque isso mantém um quadro mais homogêneo e permite um andamento linear na carreira permite situações de remoção porque também de certa forma nada adianta entra agora 5, 10 mil policiais aí fica 20 anos sem qualquer concurso público então você não consegue remover isso gera exonerações a ausência de remoção a ausência de crescimento na carreira gera exoneração como você não tem concurso você não tem reposição então à medida que se tenha como faz a PM o bombeiro concursos periódicos e constantes você permite um crescimento linear na carreira você permite remoções constantes você permite um planejamento efetivo de saber que daqui tantos anos aposenta e a gente mantém delegados em diversos níveis então assim é importante que se trate isso seja por um gatilho em lei ou uma delegação ao chefe da polícia para autorizar o concurso alguma coisa assim para que a gente trabalhe nesse sentido muito obrigado obrigado doutor Guilherme lembrou de um ponto muito importante que é a questão da carreira os estragos que faz na carreira isso é mais um para ser somado ao nosso relatório da comissão vou passar a palavra a Aline Rize dos Santos também pedindo a colaboração dos três minutos viu Aline bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia deputado professor Cleiton belas palavras bom dia chefe da polícia civil doutor Wagner Pinto e todos os dois comandantes da polícia militar e bombeiros bom todos falaram tudo o que deveria falar mas eu com sinceridade enquanto a gente continuar falando nada vai se resolver deputado sargento Rodrigues inclusive doutor Wagner sensibilidade do governo é algo que não foi demonstrado principalmente na previdência e quando o deputado falou da questão de suicídio de doenças laborais e etc uma das coisas que foi pontuadas na reforma da previdência que não conseguimos foi a pensão por morte natural e eu falei isso na última vez então deputado a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é que nós enquanto entidades de classe queríamos ir também até os membros do COFIN e de forma urgência urgente porque na semana passada o senhor falou que ia marcar eu gostaria de registrar aqui se já pode deixar marcado essa reunião para a gente comparecer porque se os comandantes e o doutor Wagner Pinto chefe da polícia não consegue às vezes não sei nem se é porque o senhor está no cargo lá de chefe doutor Wagner não pressionar ainda mais o governo e eu com todo o respeito que eu tenho ao senhor e pela carreira que o senhor tem se eu tivesse no cargo de chefe de polícia hoje assim como os outros delegados eu pediria para sair do jeito que está sucateada a polícia e do jeito que estão fazendo conosco eu não ficaria não é vergonhoso para a gente então isso é um fato o outro sargento Rodrigues com referência às delegacias aquela lá é uma no estado inteiro é dessa forma no estado inteiro inclusive o próprio sindicato dos escrivães um certo tempo fez várias visitas e oficiamos quando eu era da sindicato oficiamos a chefia de polícia nada foi feito então que governo é esse que tem sensibilidade pela polícia civil pelas forças de segurança e eu falo principalmente pela polícia civil doutor Guilherme falou aqui para a gente chegar na defasagem da PM dos bombeiros a gente precisa ainda nomear dois mil policiais civis não adianta fazer concurso para a polícia militar bombeiro militar ou repor todos eles se a polícia civil que investiga e que é aquela que é competente para investigar está totalmente sucateada e vai continuar dessa forma se a gente ficar só conversando então o que eu peço aqui é para realmente efetivar o que a gente está pedindo porque 150 excedentes a escrivão é o mínimo do mínimo do mínimo aqui está escrito ali lei de responsabilidade fiscal orientação da CEPLAG AGE tudo a favor porque que não convoca até o momento ninguém me deu a resposta do motivo de não convocar esses excedentes ninguém fala nada e eu cobro eu mandei mensagem para o secretário o secretário estamos avaliando a situação até quando esse estamos avaliando vai acontecer até a hora que a polícia civil explodir os policiais não vão querer trabalhar mais do jeito que trabalham com a sobrecarga que tem com trocentas delegacias num escrivão só então não vai dar dessa forma eu sinceramente deputado eu estou assim descrente com essas falas aqui porque se virar para mim falar que o governo está sendo sensível aí eu sinto muito eu não concordo é um absurdo e é uma covardia que estão fazendo conosco policiais com nossas famílias e com a sociedade é isso as minhas considerações não sei se deu mais de três minutos mas eu gostaria de pontuar isso marcar com urgência essa visita no COFINS se é que a comissão pode ir não sei sair daqui da Assembleia muito obrigada bom eu queria Aline dizer que você tem total razão da sua fala mas faço um pequeno reparo o seguinte da mesma forma que você luta do lado de lá nós lutamos do lado de cá eu por exemplo gostaria que essas portas não fossem abertas fossem escancaradas para a população que todos que estão lá fora pudessem participar assim como nós fizemos audiência pública lá fora fizemos lá fora e eu fui um dos poucos deputados até a coragem de convocar e propor uma audiência em praça pública para contrapor a reforma da previdência porque reforma tramitação da reforma sem o debate e a presença do cidadão rasgar a construção essa frase é minha e ela foi exposta aqui o tempo todo você mesmo sabe que eu estou impedido pela decisão da mesa diretora de entregar uma moção de aplauso à polícia civil ao corpo de bombeiros a polícia militar lá na delegacia no batalhão ontem mesmo aportei um requerimento à comissão de administração pública não sei se você acompanhou eu pedi a reabertura e falava olha mesmo Belo Horizonte onde o prefeito teve a maior quarentena do mundo ele já abriu shopping center shopping Oiapoc praças todas foram reabertas feira hippie milhares de pessoas a confederação brasileira de futebol CBF autorizou até 30% das torcidas pela capacidade de cada estádio ou seja aqui no estádio o governador Mangalhães Pinto poderá adentrar o Mineirão 20 mil pessoas e o plenário não pode ser aberto para 77 deputados mesmo com aqueles que querem ficar em casa remotamente e os que querem participar imagine você o quanto que eu brigo aqui de forma isolada na casa isolada com faço justiça aqui o deputado Gustavo Santana que tem empenhado também em pedido o resto parece estar todo mundo com medo medo de algo que não é tão assim não é mais assim ah mas você não é da área da medicina não sou não então nós temos dificuldades até para fazer determinadas coisas acontecerem do ponto de vista do déficit da Polícia Civil eu não tiro uma vírgula mas o fato de você estar vindo aqui usando esse microfone foi porque esse deputado cobrou e foi muito mas muito chato muito persistente com a mesa da Assembleia para retomar as audiências públicas que não estava tendo nós tentamos fazer aqui com a reforma da Previdência não conseguimos então o fato de você ter acesso a esse microfone com a TV Assembleia sendo transmitida ao vivo já é a sua voz ecoando para a COFIN e para o conjunto de deputados e deputadas desta casa e aos secretários de Estado que compõem a COFIN que são os homens o núcleo duro do governo do Romeu Zema então é bom que você tem essa essa maturidade de entender esse processo quem é parlamentar sabe o que eu estou falando porque muitas vezes são as nossas vozes o parlamentar ele é o porta-voz assim como o representante de classe é porta-voz então você tem suas dificuldades eu também tenho as minhas e certamente doutor Wagner também tem as limitações dele que vai até um certo ponto e eu compreendo as limitações dele do comandante geral do bombeiro do chefe do comandante da polícia militar agora é marcar a agenda eu vou pedir a agenda quem marca é o lado de lá eu não posso impor a agenda eu posso até propor convidar a composição vir aqui e se não vir eu posso convocar mas eu acho que o primeiro caminho é o primeiro caminho do diálogo porque você está querendo resolver problema então se nós queremos resolver o problema o primeiro caminho é o do diálogo então o requerimento já está aqui e nós vamos aportar mas eu compreendo perfeitamente o seu desabafo absolutamente é porque vai chegando um momento é que a gente vai ficando eu estou aqui inclusive eu estou mais ou menos assim com a CEMIG estou tentando vou te dar um exemplo o que é o seu o seu problema o nível que você chegou estou tentando resolver um problema na CEMIG você liga para a CEMIG agora não pode só coisa de urgência e você não consegue resolver pelo site pelo pelo o aplicativo você não consegue resolver nada na CEMIG eu falo então como é que eu vou resolver o problema do A Conta que veio errado é meio que pé e mãos amarrado vou propor inclusive uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor vamos convocar o diretor presidente da CEMIG não é possível o que está fazendo se eu enquanto parlamentar advogado conhecedor do direito do consumidor estou tendo essas dificuldades imagino o cidadão que não conhece não sabe acessar essas ferramentas então mas eu entendo o seu desabafo é também o meu só que a partir do momento que nós retomamos as audiências o que eu entendi eu entendi que toda o Assembleia Fiscaliza que aconteceu no outubro do ano passado de tudo o que foi dito inclusive o seguinte muitos vieram aqui cobrar doutor Wagner eu vi aqui vários deputados e deputadas cobrando deputado cobrando doutor Wagner ah doutor Wagner tem criado delegacia de proteção a mulher de violência contra a mulher cobraram 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 encheram de requerimento mas depois eu não vi esses mesmos deputados e deputadas cobrar para que o parlamento possa ser aberto e que o parlamento possa ter os seus mecanismos de fiscalização eu não vi mas caminharam através da comissão diversos requerimentos mas esqueceram que para o doutor Wagner criar uma delegacia sempre sido efetiva porque edificação pública da delegacia viatura armamento algema computador rádio munição papéis não se movem sozinhos tem que ter o ser humano então foram aqui na Assembleia Fiscalista essa mesa aqui ficou abarrotada de deputado e agora esses mesmos deputados onde estão a maioria deles defendendo o lacramento do parlamento a maioria deles os que mais vieram aqui cobrar do doutor Wagner então fica aqui também o meu desabafo convergindo com o seu discordando não apenas acertando aqui algumas questões registro e agradeço a presença do Lúcio colega deputado Alex Santiago seja muito bem vindo passa a palavra a senhorita ou senhora Daniela Martins Muritiba cadê a Muritiba nossa futura delegada se Deus quiser doutor Wagner e a Cofi e o Zema e o Romeu Zema três minutos para o seu desabafo bom dia a todos aos deputados três minutos você também que eu cumprimento na pessoa do deputado Sargento Rodrigues aos representantes do órgão de segurança pública do estado de Minas Gerais que eu cumprimento na pessoa do doutor Wagner a todos os representantes aqui dos sindicatos associações aos meus colegas excedentes eu gostaria de agradecer essa oportunidade de fala que não é comum nós sabemos que nós estamos lutando aqui por um é um pleito justo justíssimo como todo mundo já expôs aqui muito bem e eu gostaria de começar falando que hoje nós somos 65 aprovados excedentes aguardando a nomeação em um concurso que se iniciou lá em 2018 em que teve aproximadamente 30 mil candidatos inscritos uma média de nota de corte acima de 80% nós tivemos mais de sete fases provas objetivas provas discursivas provas orais exames físicos testes psicológicos e ao final nós conseguimos ser aprovados e assim só gostaria de frisar que todos esses 65 excedentes são muito aptos a exercer a função de delegado de polícia o último concurso para delegado foi em 2011 de lá para cá as nomeações ocorreram se não me engano em 2013 são mais de 6 anos sem nomeação de um único delegado então assim imaginem quantas vacâncias quantas aposentadorias ocorreram de lá para cá e o que nós estamos pedindo aqui por favor deixe o meu microfone aberto porque senão fica difícil presidir imagine o quanto as suas colegas delegadas e delegados futuros colegas estão sofrendo com a sobrecarga de trabalho com adoecimento físico e psicológico por não ter o efetivo necessário essa é a grande preocupação que eu tenho como representante inclusive dos servidores da segurança pública nessa casa e acima de tudo nós excedentes queremos muita nomeação nós estamos aqui por amor todo mundo sabe que não é uma profissão vantajosa do ponto de vista financeiro nada disso é simplesmente por vocação por querer contribuir com o estado de Minas Gerais e assim são 65 aprovados aguardando nomeação de delegado 150 aprovados aguardando nomeação para escrivão e nós estamos nessa nessa luta pela nomeação desses poucos candidatos desde fevereiro de 2000 desse ano que foi quando o secretário doutor Otto prometeu a nomeação de todos os candidatos até fevereiro de 2020 e isso não foi cumprido então de fevereiro até nós estamos em setembro são seis meses de o COFIN está deliberando respostas desse tipo que não são respostas concretas o que a gente gostaria aqui é de um compromisso do governo em dialogar conosco tanto conosco quanto com todos os representantes aqui presentes como a sociedade de uma forma geral porque nós merecemos isso a sociedade merece isso o sucateamento da polícia civil é o preço da impunidade todo mundo sabe disso e quem paga essa conta somos todos nós enquanto cidadãos então falar que vai deliberar que está no COFIN que o governo está sensível é muito bonito isso realmente mas de fato não é o que está acontecendo são sete meses de deliberação sete meses sem delegados sete meses sem inscrivão sete meses sem servidores e quem sofre com isso é quem já está lá dentro que são servidores que estão se adoentando por conta disso e toda a sociedade então assim esse é o meu apelo e eu gostaria de uma sensibilidade maior do governo já que ela está tendo que ela tem uma sensibilidade um pouco maior muito obrigada inclusive eu mandei eu pedi a doutora Bete aqui a consultora para resgatar a fala do doutor Otto que está registrado aqui nos anais da assembleia para trazer para dentro do relatório da comissão Jéssica Patrícia de Oliveira nossa futura escrivã bom dia cumprimenta essa mesa na pessoa do deputado Sargento Rodrigues também cumprimento aqueles que acompanham remotamente na pessoa do deputado Elegrilo que muito tem nos ajudado nesse pleito também todos os presentes representantes das entidades de classe associações e os nossos colegas excedentes dos concursos como eu impontou a Daniela os aprovados excedentes desses concursos públicos são pessoas que passaram em todas as fases do certame e estão aptas a nomeação imediata então são pessoas que diferente daqueles servidores que estão trabalhando nas delegacias de interior como escrivão ad hoc uma aberração que existe no nosso estado que são estagiários funcionários de prefeitura fazendo trabalho de policial de carreira pessoas que não foram capacitadas para esse trabalho diferente dessas pessoas nós estamos aptos para exercer atividade policial aptos a ingressar no curso de formação e nos tornar servidores da segurança pública como muito bem já foi colocado aqui eu vou apenas endossar para cumprir o tempo pedido pelo deputado que a gente tem hoje um déficit alarmante nossos cartazes falam por nós a gente tem um déficit hoje de mais de 50% de escrivães de polícia é a carreira mais defasada da polícia civil não obstante todas as outras também estejam defasadas e pontuar que a segurança pública ela funciona como uma grande engrenagem no estado que não adianta endossando a fala da Aline mas até colocando de uma outra forma eu acho que o que ela quis dizer é que não adianta a gente nomear policiais militares e servidores de outros órgãos de segurança pública se eu tenho uma prisão em flagrante mas não tenho pessoal na polícia civil para dar seguimento nas investigações então esse déficit na polícia civil hoje está travando travando a investigação policial que é o que vai dar a resposta dos crimes para a sociedade a polícia extensiva ela é vista nas ruas pelas pessoas e nos dá a sensação de segurança mas a gente não pode trabalhar com a sensação a segurança pública ela tem que ser efetiva e o cidadão precisa de resposta dos crimes então para concluir para não delongar a gente quando fala questão financeira do estado nós sabemos que o estado está passando por uma situação difícil do ponto de vista financeiro mas eu queria pontuar que a elaboração de um novo sertão de um concurso público como já foi dito aqui também ela é onerosa é morosa e hoje nós já temos dois concursos públicos vigentes para escrivão e para delegado que conta com pessoas aptas a serem nomeadas prontamente isso representa economia para o estado a gente sabe que além da questão econômica é moroso demora abrir outro concurso realizar o sertame a gente tem aí hoje 150 aprovados no concurso de escrivão de um concurso que houve mais de 34 mil inscritos foram mais de 34 mil inscritos no concurso de escrivão e apenas 277 aprovados ao final do sertame desses cento e poucos já foram nomeados e hoje a gente tem a ninharia de 150 aprovados vai resolver o problema como já foi dito aqui não vai popularmente falando não vai tampar o buraco do dente mas é o que nós temos para hoje é o que a gente pode trabalhar hoje a nomeação desses 150 nós sabemos que o assunto da nomeação já está na pauta das reuniões do COFIN comitê de orçamento e finanças e a gente aguarda essa deliberação então hoje eu queria agradecer aqui a presença do doutor Wagner chefe de polícia que muito bem tem representado a instituição nós sabemos o trabalho do senhor na luta pela recomposição dos quadros e ficamos muito felizes com esse trabalho acontecendo agradeço aqui a presença do professor Clayton também que apesar de não compor a comissão de segurança pública tem se mostrado atento nessas demandas também sou professora de língua portuguesa acompanhei seu trabalho na autorização da nomeação dos 8 mil professores e agora a gente conta também com o apoio do senhor aqui agradeço o senhor sargento Rodrigues também pelos 22 anos se não me falo a memória de trabalho de segurança pública e nós sabemos que nós estamos amparados por essa casa a gente precisa agora como diz a Aline da deliberação por quê? se nós estamos amparados pela lei de responsabilidade fiscal que permite nomeação para reposição de vacância o número de cargos vagos de 2015 para cá é de 303 para concluir Jéssica é de 303 então hoje nós somos 150 e aguardamos faço aqui o meu apelo para que essa nomeação seja autorizada obrigado obrigado Jéssica José Lino lembrando aos oradores escritos para se ater ao tema objeto da audiência pública bom dia a todos os colegas cumprimentar a mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigues aos novos deputados que estão acompanhando online os companheiros das associações sindicatos deputado a gente vem denunciar que essa questão de não nomeação de efetivos ela é proposital conforme alguns colocaram aqui com o único intuito de privatizar o sistema de segurança pública a gente tem enfrentado essa situação de uma maneira bastante forte no sistema sócio-educativo e a gente percebe que o sócio-educativo ele vem sendo gerido por ideologias políticas desde que o senhor Ronaldo Pedron saiu do sistema é importante dizer que o sistema ele veio de uma ONG que eram os maristas que executavam as medidas sócio-educativas e de lá para cá vem entrando delegados federais desembargadores professores da UFMG todo mundo que vinha com a ideologia de estudos técnicos para implementar no sistema sócio-educativo e não deram certo esses projetos e aí o pessoal volta para as instituições deles e deixa a bagunça para os servidores efetivos e a insistência nas contratações precárias elas vêm sendo denunciadas sobretudo aqui nessa comissão de segurança pública quando a gente diz o seguinte o governo do estado não quer fazer o concurso porque ele pretende sucatear o sistema para entregar para a iniciativa privada e ninguém sabe a quem que essas pessoas estão a serviço e o professor o senhor contemplou demais a gente com a fala do senhor a gente gostaria muito dessa resposta sabe a quem que esses governos estão a serviço diminuição do estado frente às demandas da população da sociedade então a gente na área técnica por exemplo aqui eu represento a área técnica especialista do sistema prisional e sócio-educativo em 2018 foi quando o concurso público nosso venceu ele também foi de 2013 e a gente numa luta para nomear esse pessoal o governo do estado no apagar das luzes nomeou um quantitativo de servidores quando isso chegou lá no COFIN acho que é um órgão que delibera sobre a questão das nomeações o secretário determinou que fosse cortado 30% das nomeações naquele último dia sabendo que o sistema sócio-educativo estaria com falta de pessoal não nomeou a gente entrou com a ação judicial para demandar isso a gente já tentou diversas vezes com o nosso secretário para que faça uma autocomposição com a justiça tem uma lei que foi aprovada por essa casa que permite essa autocomposição e ele nos respondeu dizendo que não tem interesse de fazer isso e agora a gente foi surpreendido no final de semana passada e de uma forma bastante assodada essa correria inclusive está sendo achada estranha inclusive pelos próprios promotores essa forma assodada que ele está tentando colocar a cogestão no sistema sócio-educativo sobre a justificativa de que não há tempo de fazer um concurso para substituir os contratos que devem acabar o ano passado por causa da ADIM mas é importante dizer também denunciar aqui que o próprio Ministério Público tentou fazer um elo com o Tribunal de Justiça para que esse prazo fosse esticado para que o Estado desse tempo de fazer esse concurso público e chamar a efetiva do sistema sócio-educativo eles não aceitaram então assim a gente vem aqui também para denunciar essa questão da congestão e dizer que as ONGs não deram certo no Espírito Santo dizer que não deu certo no Ceará colapsou o sistema lá há processos de corrupção que estão atrelados ao envolvimento desses recursos que essas ONGs utilizam para executar serviços públicos é importante dizer que Minas Gerais no sócio-educativo ainda é referência em orientações gerais para a aplicabilidade das medidas sócio-educativas o que aproxima muito daquilo que está nas premissas das legislações e o nosso sistema ele tem esse condão porque a gente possui um regimento único a gente possui uma corredoria e a gente tem essa prerrogativa inclusive de levar denúncias para o Ministério Público do que está acontecendo então e hoje para a nossa surpresa a Polícia do Estado de São Paulo está fazendo buscas na Câmara Municipal e várias cidades do país para investigar desvio de recursos públicos era uma ONG que executa serviços hospitalares em algumas clínicas em todo o país parece que é algo na cifra de um bilhão de reais então a gente vem denunciar esse sucateamento proposital de não trazer servidores concursados para dentro do escopo da segurança pública e é importante alertar todos os nossos companheiros aqui que parecem que já estão até com a pulga atrás da orelha em relação a isso que o sistema socioeducativo vai lutar para que não haja congestão essa privatização com esse pano de fundo em relação a não tempo hábil de fazer concurso isso é uma inverdade e isso pode se estender às demais instituições então a gente tem que ficar atento a isso e denunciar deputado e gostaríamos que essa mesa aportasse requerimento para a gente poder debater a situação específica da congestão no sistema socioeducativo muito obrigado muito obrigado Zé Lina assim será feito mas nós já aprovamos o requerimento pedindo inclusive informações a respeito já foi aprovado o requerimento vamos aguardar um pouquinho a tramitação do requerimento mas será feito Amanda Cristina Oliveira da Silva você viu que o comandante geral do bombeiro lembrou de você né Amanda você está prestigiada né coronel Edgar Estevam senhorita tem a palavra tem a palavra vou cronometrar para não passar o tempo do senhor eu queria agradecer a todos os presentes tanto fisicamente quanto virtualmente principalmente ao senhor que a gente está cansado de ver o seu trabalho e o seu empenho para prestigiar a segurança pública antes de ler o texto que os meus colegas fizeram eu queria dizer que todos aqui falaram que 150 250 65 eles não vão eles não vão ser suficientes para cumprir a lei do efetivo do efetivo só que toda caminhada seja ela com 5 quilômetros com 10 ou com 100 ela começa com o primeiro passo certo esses efetivos esses excedentes que estão aprovados podem não significar talvez a recomposição total e jamais significaria mas é um primeiro passo é uma forma de fazer diferente algo que tem que ser feito porque essa os concursos eles são feitos para é perdi perdão senhor são eles são feitos para repor o efetivo e não para alcançar o que deveria ser eu vou ler é uma síntese de todos os argumentos que já foram brilhantemente trazidos aqui o atual concurso para admissão do curso de formação de soldados do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais teve o edital publicado em 30 de julho de 2018 ou seja o concurso já se desenrola por mais de dois anos entre adiamentos do início do curso de formação e suspensões do certame agora ao final de todo esse longo processo há 251 excedentes que estão aprovados em todas as etapas e portanto encontram-se aptos a integrar as fileiras da estimada corporação 251 excedentes é um número insignificante para o estado mas é de valor inestimável para a população mineira o corpo de bombeiros militar necessita desses homens e mulheres para recompor o efetivo da corporação que está bem abaixo do definido pela lei de efetivo a realização de um novo concurso público é muito mais onerosa para o estado de minas do que a convocação dos excedentes atos deste edital somente para que a primeira fase do atual concurso fosse realizada foram gastos 4 milhões 360 mil e 800 reais pagos a fundep fundação desenvolvimento de pesquisa por outro lado o concurso de 2017 não conseguiu preencher todas as vagas previstas no edital foram admitidos 22 combatentes a menos que o previsto inicialmente isso contribuiu para o aumento ainda mais da defasagem que já existia do efetivo o comandante geral da corporação em resposta a ofícios enviados por diversos deputados já se posicionou de maneira favorável a essa convocação visto que ele vê como oportuno devido ao plano de expansão de efetivo para suprir as demandas da cidade de Minas Gerais lembrando que o estado mineiro ele foi castigado entre 17 de janeiro e 5 de março de 2020 com chuvas que demandaram grande empenho dos militares bombeiros a fim de minimizar os efeitos causados pelos temporais no período de 58 pessoas morreram 65 ficaram feridas 8.259 desabrigadas e 44.929 desalojadas atualmente Minas vive o período da seca época na qual as demandas tornam-se um desafio a ser enfrentado pelos militares dados da própria corporação chamam atenção para o fato de que agosto de 2020 teve um aumento de 23% nos focos de incêndios florestais em comparação a agosto do ano anterior além disso desde o primeiro dia de mandato do atual governo o corpo de bombeiros militares de Minas Gerais está lado a lado da atual gestão auxiliando e promovendo um serviço de qualidade para a sociedade mineira exemplo é a maior operação de busca e salvamento da história do país que ainda está ocorrendo em Brumadinho a operação que aloca a parte expressiva dos militares da corporação ressaltamos ainda que o estado de Minas devido a densidade demográfica ao bioma a malha rodoviária demanda constantemente o auxílio do corpo de bombeiros são inúmeros os fatores que intensificam a importância de profissionais preparados para atuar em qualquer eventualidade uma vez que tais fatores intensificam a susceptibilidade de ocorrências de acidentes então é fundamental que o governo se sensibilize com a situação atual da corporação e convoque as 251 pessoas para que possam servir ao estado muito bem Amanda mandando geral do corpo de bombeiros ouviu toda a sua fala na íntegra ele permanece online aqui participando conosco tá foi boa muito obrigado pela sua participação e se ele lembrou de você aqui na fala dele é sinal que ele está atento visto aqui os 251 excedentes já foi objeto de documento oficial para o par do comandante geral do bombeiro junto a cofim também agora é nós que temos que ir de conta cofim né Aline Jean Marcos representante do PSS depois Luiz Wagner e Eugênio Ferreira e nós encerramos a participação aqui então apenas os últimos três um pouquinho mais de paciência nós estamos caminhando para o encerramento o senhor tem a palavra de forma breve também já que o nosso secretário de justiça e segurança pública não apareceu o senhor vai ter que voltar aqui na terça-feira de semana que vem o senhor tem a palavra bom dia gostaria de agradecer o senhor comentar o senhor na presença do senhor todos os demais parlamentares na casa doutor Wagner gostaria de comentar o senhor também e todos os servidores que estão presentes aqui ou remotamente acompanhando a reunião da comissão de segurança pública eu gostaria de falar sobre alguns pontos relacionados ao processo seletivo foi apresentado a mesa um requerimento feito pela comissão do PSS contendo 16 páginas tá desculpa tiramos algumas aqui ficou 12 páginas para poder falando mais detalhadamente sobre todo esse processo para poder entender melhor afinal de contas muita coisa é debatida então a gente trouxe apenas sobre o processo seletivo a GPM 2018 separei algumas partes vai ser bem breve primeira coisa é bom lembrar que o cargo de agente potenciário ASP foi criado em 30 de julho de 2003 então é a força mais nova aqui presente embora ela seja mais nova aqui presente ela está entre se não me engano ela é a segunda maior do estado então é muito forte é muito grande todos os setores aqui presentes quando termina quando conclui qualquer inquérito termina dentro de uma unidade prisional lá dentro o déficit é enorme e por questão de segurança ele não é divulgado mas basta uma visita que vão poder presenciar eu gostaria de fazer até uma uma dar uma lembreche também com a questão aqui relacionado a Santa Luzia que foi citado que é a minha cidade Santa Luzia embora esteja nessa condição ela teve menos 52% do índice de criminalidade eu acabei de ver como é que está lá com o escrivão parabéns a todos que atuam na segurança do estado em geral e em minha cidade no ano de 2017 o tribunal de justiça declarou vários pontos da lei 1885 1885 de 2009 inconstitucionais por meio do processo de número 0749339 que teve suas modulações enfim vários pontos dela foram negados por esse motivo o processo o PSS de APN de 2018 declara o apoio do APL do governador Romeu Zema 2150 barra 20 porque vai ser a única solução foi frisado aqui também que não existe nada que possa ser feito da noite para o dia em resumo mas precisamos começar ao contrário das outras classes ao agente pretenciário que também declarou um apoio aqui a questão de reglamentação da classe a gente precisa reglamentar agora com a polícia penal e automaticamente fazer o concurso eu estou aqui a caráter eu estou com o tradicional uniforme cotonete que foi o uniforme utilizado durante o curso de formação porque o nosso processo seletivo que foram com todos os modos do concurso nunca ocorreu no estado um processo seletivo com todos os modos do concurso só não tivemos o teste físico mas estamos aptos se pedir pode marcar que a gente está aí pronto poder estar fazendo mais essa etapa embora não embora cumprimos outras etapas o nosso processo foi um processo seletivo simplificado em caráter emergencial foram 4 mil vagas para repor vagas que já existiam no sistema por algum motivo razão ou circunstância ninguém foi convocado nessa forma foram convocados até hoje 937 em reposição a quem saiu depois do PSS então já não cumpriu a finalidade a qual ele foi aprovado por essa casa em seguida gostaria de pontuar também que o nosso processo seletivo foi aproximadamente 120 mil pessoas que se inscreveram tá para poder participar do processo seletivo e foi recolhido o valor tá de 10 milhões foram 10 milhões que foi recolhido mas e aí e os aprovados e agora a gente fez um curso de formação tá apto vai chamar a COFI ela aprovou a convocação de 3 mil vou verificar podendo falar como é convocada foram 3 mil desculpa foram mais de 3 mil mais de 3 mil 200 que eles foram aprovados tá para ser convocado mas por algum motivo não convocou não convocou esses 3 mil convocou apenas 937 e de lá para cá muita gente saiu as remoções não param tá eu sei que é um direito do servidor efetivo direito à remoção só que essa remoção foi feita um edital e um edital separou por regiões por RISPs por RISPs ok na hora de convocar eles estão fazendo a remoção e posteriormente colocando a vaga de onde saiu em resumo as unidades do interior principalmente as mulheres que fizeram o processo seletivo elas não estão sendo convocadas segunda RISP terceira RISP que é na região da metropolitana pouquíssimas pessoas foram chamadas em um excesso de remoção interior a mesma coisa então a gente precisa mudar esse quadro precisa de chamar no caso participar da reunião da COFIS se for possível para poder saber sobre essa questão dessa nota técnica pedir uma nova elaboração cronogramas a gente precisa saber quando vai ocorrer afinal de contas a gente fica sem saber essa quando ocorrerá alguma coisa relacionada ao sistema e enquanto isso todos os dias diariamente a gente vê notícia aí na TV de que é aquartelado divulgando vídeo falando que vai virar a unidade prisional de lá de dentro mandando ordem aqui fora e por aí vai esse quadro só vai mudar quando o cargo de polícia penal tivesse o quadro reestabelecido sem o quadro reestabelecido não tem segurança nem para o próprio agente penitenciário polícia penal nem para a população aqui fora afinal de contas quem está pagando as medidas acabam dentro da unidade prisional se nós não tivermos segurança dentro da unidade prisional entra naquela questão que o deputado falou sobre o setembro setembro amarelo muitos casos de guerreiros e guerreiras que atuam na área estão tendo doenças devido a esse desgaste exaustivo que está ocorrendo dentro do sistema prisional concluindo eu gostaria de informar também que no período da tarde nossos processos seletivos os aprovados estará fazendo uma doação doação de sangue afinal de contas doar sangue doar vida a gente está aderindo à campanha do estado e está participando hoje também a partir das duas horas no Hemocentro fazendo essa doação de sangue antecipamos a nossa campanha afinal de contas fomos convocados para essa reunião e gostaria de solicitar também que fosse incluído o nosso nome para que podemos voltar na próxima semana dessa vez com os presentes do nosso segmento para debater de forma técnica todos os pontos já elaborados então gostaria de frisar o apoio gostaria de agradecer mais uma vez o apoio do senhor e pedir que aprove esse requerimento e que com base nesse requerimento consigamos as informações necessárias para dar continuidade nas convocações do cargo de agente presidenciário no Estado de Minas Gerais obrigado Jean Marcos o requerimento foi aprovado semana passada é um novo senhor foi entregue para o senhor ou não? não vou entregar para o senhor mas se for requerimento em relação a déficit de efetivo tanto sistema prisional e racificativo foram aprovados semana passada encaminhados ao chefe da Polícia Civil ao secretário de Justiça e Segurança Pública ao comandante da PM e do Bombeiro respectivamente cada um com requerimento específico para cada titular da pasta já foi aprovado semana passada até respondi aqui o nosso presidente do SINDEP nós temos uma burocracia na casa que é um sistema um pouco mais lento que tem que passar pela mesa tem que ser aprovado despachado pela mesa mas fique tranquilo eu vou dar uma olhada depois com mais detalhe na sugestão que você está apresentando ok? obrigado Luiz Wagner eu vou pedir encarecidamente a vocês que são do sistema sócio-educativo e sistema prisional que nós teremos uma audiência pública na terça-feira da semana que vem nós vamos tratar de dois assuntos já que o secretário não veio nós vamos tratar de déficit do sistema prisional e sócio-educativo mais fornecimento de marmitas recheadas de insetos na penitenciária Estevam Pinto então por favor sejam breve na fala de vocês ok? eu serei bem breve presidente excelentíssimo senhor presidente deputado senhores Rodrigues deputado professor Cleiton demais deputados autoridades aqui presentes um bom dia a todos eu quero começar lembrando aqui da fala do deputado professor Cleiton a quem serve essa privatização essa congestão assim no apagado das luzes do contrato de um terço das unidades sócio-educativo do estado a quem é que serve eu posso falar pela minha unidade unidade sócio-educativo de Unaí eu tenho certeza que o serviço o atendimento sócio-educativo da cidade de Unaí é referência para qualquer cidade que queira fazer um bom trabalho na área da sócio-educação não só em Minas Gerais mas no país inteiro nós temos ali internos que passaram por ali que chegaram a fazer vestibular e ser aprovado em universidades federais nós temos ali um trabalho social realizado por eles aqueles que alcançam maioridade estão sendo ensinados profissões estão sendo levados a convívio com a comunidade estão sendo levados a fazer manutenção em praças e estão se tornando pessoas úteis nós temos um monte de serviços que são feitos por eles para você ter ideia a cidade de Unaí conta com uma paisagem muito bonita serra locais de difícil acesso para cadeirantes eles têm sido usados inclusive para isso isso tem sido bom para eles e tem trago para toda a cidade uma paz em relação àquela criminalidade relacionada ao menor que havia então eu posso dizer com toda segurança a vocês que me estranha que a cidade de Unaí que a unidade de Unaí passa por isso e que 10% não 30% um terço das unidades de uma vez só sejam colocadas nessa situação tem um PL de autoria do governador porque a alegação é que por conta do contrato vai ter que fazer isso tem um PL de autoria do governador que é 2150 sobre contrato temporário e que dá agora um novo prazo que pode ser constitucional de um ano mais um ano eu quero lembrar aqui o seguinte que se essa lei for aprovada pode ser feito como já foi no passado em 2009 um decreto com uma requalificação passando os profissionais que já estão no contrato para essa nova lei para esse novo contrato isso seria muito mais razoável do que não apagar das luzes em menos de 6 meses colocar 10 unidades sócio-educativas em congestão então eu volto a perguntar por que que se está fazendo isso é muito estranho e eu quero chamar atenção para a situação de Inaí é o seguinte nós não temos nenhuma unidade próxima nós somos a maior unidade do estado a mais próxima é uma unidade muito pequena que poderiam ir 10 servidores no máximo para lá as outras unidades são 400 até 900 quilômetros vão pegar esses servidores e vão espalhar pelo estado olha a desumanidade disso eu sei que nós somos para o estado parece que são os números mas nós somos pessoas são famílias no momento desse de uma pandemia quem é o pai de família que vai dizer para sua esposa eu vou mudar para lá com o nosso salário que nós sabemos Sargento Rodrigues não foi atualizado como deveria apesar de ter sido aprovado pela casa foi vetado então quem é o pai de família que vai dizer para sua esposa ou a mãe de família que vai dizer para sua esposa lá do seu serviço vem comigo para tal cidade do jeito que a situação está e mais do que isso eu quando vinha para cá me deslocando de Nair 700 quilômetros daqui com meus companheiros me lembrei de um fato que aconteceu lá que nós precisamos de usar ali de meios para evitar uma tentativa de rebelião por conta das restrições causadas pela pandemia do Covid eu olhava para meus companheiros e vi a gente que esteve comigo ali tomando chucho que é um instrumento pérfuro cortante sem um EPI tomando chucho de adolescente que queria virar a cadeia que queria virar a unidade sócio-educativa e olho para ele e veja se esse jovem que já tem uma família vai ter que se deslocar da sua casa 400, 800 quilômetros para trabalhar e deixar sua família lá na pequena cidade de Unaí onde ele foi um dos combatentes do crime não do crime latucense mas do crime estritucense do crime praticado pelo menor o fato análogo ao crime e isso tem me deixado muito mas muito intrigado e eu queria pedir aos deputados que estão aqui que olhem para essa situação a nossa a legislação da nossa carreira trata dela como se fosse exclusiva de estado e de repente vem uma situação dessa completamente anormal de 10 unidades de uma única vez são só 32 unidades em todo o estado de Minas essa situação precisa ser verificada e é preciso ver o que se pode fazer porque realmente em Unaí em especial eu posso dizer esse bom trabalho não seria feito por uma ONU então eu volto a pedir aos deputados se possível sargento Rodrigues que possa visitar e conhecer o trabalho da nossa unidade que você conhecer um trabalho de excelência na área da socioeducação muito obrigado muito obrigado Luiz Wagner convidamos o ilustre vereador Eugênio Ferreira vereador e agente socioeducativo da cidade de Unaí é o último escrito agradeço inclusive a sua presença Eugênio muito obrigado deputado sargento Rodrigues eu que agradeço e antes de iniciar a minha fala deputado eu quero dizer que o senhor abriu as portas para um vereador de uma cidade de 90 mil habitantes eu cheguei nessa porta e infelizmente fui barrado por segurança eu sou um representante de 90 mil pessoas da cidade de Unaí eu hoje estou vestido essa camisa verde eu sou policial penal mas hoje eu estou vestindo essa camisa deputado porque essa camisa verde está sangrando ela está sangrando o que o governador Romeu Zema está fazendo com o servidor do sistema socioeducativo é uma injustiça é uma covardia ferindo a dignidade humana o meu colega Luiz Wagner expôs muito bem como que um servidor que passe um concurso deputado exclusivo para a cidade de Unaí de repente ele vai ter que ir embora para a cidade de 700 800 mil quilômetros e a estrutura familiar esse servidor ele é pai ele é mãe ele é pai ele tem filhos que estudam em uma faculdade como a desestruturação familiar desse servidor vai ficar a unidade socioeducativa de Unaí eu acompanho muito bem o trabalho que é desenvolvido parcerias com o poder público parceria com a PAI parceria com a Brigo Frenselmo e outras demais isso não justifica deputado sargento Rodrigues nos ajude pelo amor de Deus tem 69 famílias nesse exato momento na cidade de Unaí que estão desesperadas sem saber para onde vão eles estão sangrando estão chorando e nós não temos outra alternativa a recorrer a esta casa que é a casa do povo essa casa deputado ela não pode ser dona de uma mesa diretora ela não pode ser dona a mesa diretora não pode ser dona dessa casa tem que respeitar os demais deputados enquanto nossos trabalhadores estão nas unidades trabalhando enfrentando a pandemia os deputados se acham confortáveis ficarem em suas casas através de uma reunião online mas nós estamos lá diuturnamente defendendo a segurança pública da nossa gente e agora o governador com essa cogestão acha justo fazer essa remoção desses servidores eu conclamo a comissão de segurança pública dessa casa a comissão de direitos humanos porque se na democracia não haver solução nós vamos entrar com o mandato de segurança coletivo e aí a coisa vai ficar pior ainda então deputado sargento Rodrigues mais uma vez agradeço e peço o senhor com relação ao sistema prisional nós estamos comendo comida azeda salsicha no almoço salsicha na janta é chinelão então está difícil a situação enquanto os servidores estão na comodidade da cidade administrativa botando mil conto no bolso para receber alimentação porque nós temos que ser tratados diferente deputado lamentavelmente nos ajude por favor comissão de direitos humanos com relação ao sistema socioeducativo comissão de segurança pública segurança segurança pública nos ajude como que desestrutura as famílias do povo naiense são 69 famílias agradeço a oportunidade muito obrigado deputado obrigado vereador eugênio ferreira vereador e policial penal feita aqui a você vendeu a presidência você vem com a camisa socioeducativo vendeu o presidente né deixou o presidente aqui sem a a devida reparo feita aí a a correção eu queria agradecer o vereador nos locou aqui 600 quilômetros eu que estive lá há pouco tempo doutor Wagner estive lá mês passado inclusive visitei estive com a delegada em Buritiz com a delegada em Natalândia disse aqui a doutora Camille semana passada os delegados com enorme dificuldade de déficit efetivo de delegados e escrivães passando dificuldade lá no Pontal do Noroeste eu estive na cidade Formoso porque Buritiz está a 150 quilômetros aliás o Nair está a 600 quilômetros daqui professor Cleito Buritiz a 150 quilômetros de Unaí e Formoso a 130 de Buritiz eu estive lá visitando a cidade mais longínqua que tem da capital Belo Horizonte e a gente vai tendo contato com os nossos policiais civis e vendo vendo a dificuldade que eles estão passando eu tenho aqui algumas tem dezenas e dezenas de intervenções feitas via internet vou pedir desculpa aos nossos internautas eu não consigo falar aqui mas eu diante de um de um de um número de convidados seleto que aqui se encontra conseguiu retratar inclusive com os representantes das comissões de excedentes do PSS do bombeiro né só faltou aqui um representante do excedente da polícia militar né eu não vi aqui mas faltou mas tivemos a fala aqui dos 554 excedentes que também foi objeto de cobrança por par do comandante geral da polícia militar então participando aqui Júlia Souza o sucateamento de delegacia real a nomeação de todos os excedentes Bruna Alves é irresponsabilidade do governo deixar a PCMG parecer dessa forma apesar dos esforços efetivos a situação não está controlada somos 65 excedentes do concurso de delegados aguardando nomeação Camanda sem policial penal o sistema prisional entra em colapso convocação do PSS 2018 já Bruna Alves senhores deputados realmente o poder de mudar essa situação está nas mãos dos secretários de governo comissão de segurança público da assembleia está fazendo o que pode buscando abrir os olhos do governo quem perde com a situação é quem está no efetivo trabalhando nos limites de suas forças adoecendo e não tendo nenhum reconhecimento deputado cobre da Sejus um posicionamento em relação a convocação do PSS doutor Wagner a previsão de quando a nomeação será objeto de deliberação pela confin isso é o Cleuson Lima de Santa Bárbara Michele Cristina Vespasiano deputado o PSS 2018 foi feito para repor os contratos que estão sendo findados o déficit no sistema prisional é enorme uma verdadeira bomba relógica não esperem ela explodir para então tomarem providência os PP estão sobrecarregados todos os dias tem fuga de detentos e nós o PSS aqui prontos aptos só aguardando a convocação para então somarmos força e honra junto à tropa o Bruno Alves os excedentes do concurso de delegados sabem dos esforços doutor Wagner para a reposição dos quadros da PCMG esperamos que o governo se sensibilize com a situação está vendo aí Aline tem mais gente pedindo sensibilidade PCMG investiga desde os pequenos crimes até os grandes precisa de pessoal para ontem o chamamento de 150 excedentes de escrivão é peça fundamental nesta empreitada Bruna Alves doutor Wagner a próxima reunião da CONFIM a nomeação dos excedentes será objeto de deliberação somos apenas 65 excedentes do concurso de delegado Júlia Cristiane segurança pública é serviço essencial a prestação de serviço não é favor é dever do Estado nomeações dos escrivães já Júlia Souza Minas merece uma PCMG forte pela nomeação dos excedentes do concurso de delegados de escrivão Sandra Flora Conselheiro Lafayette muito pertinente a Comissão de Segurança Pública revelar à sociedade o déficit dos órgãos que a compõem a nomeação dos excedentes de delegados de escrivães é vital para iniciar um processo de recomposição da Polícia Civil Hans Rocha Bahia Lagoa da Prata excelentíssimos senhores deputados gostaríamos que fosse decidido pelo governo de Minas Gerais uma data para a nomeação dos excedentes do concurso de delegado de polícia foram mais de 28 mil candidatos e apenas 184 aprovados não faz sentido algum frente ao enorme déficit da carreira não nomear imediatamente esses homens e mulheres que querem servir ao Estado de Minas e ao povo mineiro Milene Sena João Malevade precisamos do representante do governo do executivo que não estiverem presentes na última reunião possam agora expor os planos para os próximos meses de preferência nomeando todos os excedentes da Polícia Civil e demais órgãos de segurança pública imediatamente Sandra Flora Conselheira Faete muito pertinente à Comissão de Segurança Pública revelar à sociedade o déficit nos órgãos que a compõem nomeação dos excedentes de delegados escrivães é vital para iniciar um processo de recomposição peço desculpas a todos os internautas que participaram pedir para imprimir apenas duas páginas porque tem mais de 20 páginas ali de participações dos nossos internautas participando efetivamente passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos indaga o deputado Gustavo Santana se está pronto para poder votar os requerimentos de terceira de segunda fase da terceira parte deputado Gustavo Santana senhor presidente estou pronto sim muito obrigado deputado João Leite indaga a vossa excelência se está pronto para a votação dos requerimentos de segunda fase da terceira parte da reunião a presidência indaga o deputado João Leite se está apta a votação das matérias deputado João Leite sim senhor presidente muito obrigado a presidência informa ao conjunto de deputados já com a presença aqui deputado professor Cleito também compondo o coro da comissão o primeiro requerimento assinado pelos deputados sargento Rodrigues Gustavo Santana João Leite e professor Cleito os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência os termos regimentais sejam realizada audiência para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública para debater a grave situação do déficit efetivo de servidores da área de segurança pública do Estado bem como as condições das refeições fornecidas ao servidor do sistema prisional requer também que sejam convocadas a comparecerem à mencionada reunião as senhoras Ana Maria Borges Pereira e Jaqueline Gomes Pereira diretores do complexo penitenciário feminino Estevam Pinto hoje penitenciário Belo Horizonte 1 tendo em vista o fato ocorrido nesse estabelecimento prisional em 12 de novembro de 2020 ocasião na qual a empresa contratada entregou a unidade de marmitas transportadas em meia baratas com total inobservância de critérios mínimos de higiene e conservação O presidente se acrescenta aqui ao requerimento ou faltando pode ser colocada aqui depois a parte aqui para que as mesmas tragam o documento de registro dos fatos que ocorreu no dia 12 de nove com relação a essas refeições seja trazido o documento referente a esse ponto está já no outro requerimento primeiro requerimento segundo requerimento assinados pelo deputado sargento Rodrigo Gustavo Santana João Leite professor Cleito os deputados que subscrevem requerem os termos regimentais ser realizada a visita à Câmara de Orçamento e Finanças Cofim no município Belo Horizonte para discutir o déficit efetivo das instituições de segurança pública do estado bem como a expectativa ou cronograma para nomeação de excedentes nessas carreiras outro requerimento também assinado pelos deputados sargento Rodrigo Gustavo Santana João Leite professor Cleito seja realizada a visita à Delegacia de Polícia Civil no município de Santa Luzia para averiguar a situação de trabalho dos servidores bem como as condições de funcionamento e da estrutura local inclusive no que se refere aos equipamentos e demais insumos necessários perfeitamente doutora Camille a sugestão da senhora pertinente será feita como desdobramento da audiência no dia próximo qual que é a data deixa eu só certificar que é a data inclusive nós vamos pedir até a própria delegacia da Polícia Civil para tomar essas providências se eu não estou equivocado parece que é dia 6 dia 6 às 9 horas da manhã o presidente se informa que os representantes que aqui se encontram tanto de excedentes como de presidentes sindicatos e associações que diz respeito ao sistema socioeducativo e policiais penais já estão devidamente convidados para a próxima audiência pública no dia 6 às 9 horas da manhã em votação os requerimentos em bloco como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite deputado João Leite vota sim senhor presidente deputado Sargento Rodrigues vota sim como vota o substituiu o deputado João Magalhães como vota o deputado professor Cleito deputado professor Cleito vota sim a todos os requerimentos portanto estão aprovados os requerimentos objetos da audiência pública realizada na data de hoje presidência indaga o deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração final deputado João Leite senhor presidente eu queria parabenizá-lo não é uma verdadeira maratona mas cumprindo o papel da comissão de segurança pública ouvindo os representantes dos servidores e é importante também os requerimentos os desdobramentos desta audiência e a expectativa nossa de priorizar mesmo a segurança em Minas Gerais e para que tenhamos segurança nós precisamos do homem e da mulher da segurança na ponta nos dando segurança segurança para a população parabéns pelo trabalho sua assessoria e a Flávia estou vendo aqui a consultoria a TV Assembleia até agora transmitindo para todo o Estado toda a comunicação da Assembleia parabéns por essa audiência nós sabemos como que foi conseguir esse auditório zelencar com toda a segurança para a gente ter audiência conversa difícil parabéns agradeço ao Lúcio colega deputado João Leite que tem visto todo o nosso esforço as considerações finais deputado Gustavo Santana microfone deputado Gustavo Santana nosso deputado sargento Rodrigues nosso presidente parabenizo pela condição condições desse trabalho um trabalho digno que eu tenho a honra de participar junto com vossa excelência dessa comissão num dia tão importante o dia de hoje que estávamos aí debatendo sobre o déficit dos efetivos e continuar a mesma fala que vossa excelência deputado Sartinha da abertura da casa eu estou assistindo aí ouvindo aí a fala quando a pessoa falou aí que foi barrado nas portas aí da Assembleia mas eu acho que agora já passou o momento da Assembleia Legislativa voltar eu mesmo estou aqui presente na Assembleia deputado Sargento Rodrigues sabe disso eu também venho aqui todos os dias estou falando do meu gabinete só porque eu tinha um atendimento para fazer com uma pessoa marcada já há bastante tempo mas é aí é muito importante nós aqui pedindo todos os nossos pares Sargento Rodrigues pede isso todo dia eu também tenho reforçado isso para que todos nossos pares façam esse pedido aí aos líderes à mesa diretora da Assembleia Legislativa porque já se abriram tudo já abriram clubes já abriu boate quase vai abrir já já tem bar aberto já tem visita agora para os presos já está autorizado então está tudo autorizado a única coisa que não está autorizada ainda é a Assembleia e nós temos aqui todas as ferramentas para que a Assembleia volte na efetividade com a medida a pressão medida temperatura tem álcool pela casa inteira temos distanciamento que dá para fazer mas nós não podemos deixar essa porta fechada principalmente no momento desse que nós estamos na pandemia nós temos que fazer várias discussões discutir setores para a gente poder dar condições igual no dia de hoje que é uma perda de tempo danada não uma perda de tempo mas é você colocar o nosso comandante geral da polícia nosso comandante geral do bombeiro você colocar o nosso chefe da polícia civil e parar eles para eles ficar pensando num negócio desse nós aqui da comissão de segurança nós temos que dar condições para que é o nosso papel de cobrar do governador eu sei que o governador está tendo boa intenção sabemos a condição do estado financeiro tive conversa com o nosso secretário Igor Eto onde o mesmo reafirmou a chamada dos excedentes reafirmou comigo que vai chamar mas nós temos que dar condições para os nossos comandantes aí o nosso chefe da polícia poder fazer esse trabalho digno e maravilhoso tanto da polícia militar como da polícia civil e a gente sempre que efetivar mesmo a cobrança do governador e ajudá-lo às vezes com propostas ver como que podemos aumentar a arrecadação do estado então é muito bom poder participar com vocês aí sargento Rodrigues um grande abraço aos nossos colegas que estão aí João Leite que estava desde o início com a gente professor Cleito o Eli Grilo que passou rapidamente e o nosso chefe da polícia civil que está aí presente e aos demais comandantes que estão acompanhando a gente via virtual e o público que nos acompanha então toda vez que precisar sargento você sabe que você tem um soldado aqui para poder trabalhar não só pela segurança mas trabalhar para o nosso estado um grande abraço muito obrigado deputado Gustavo Santana passo a palavra para as considerações finais ao deputado professor Cleito vamos já encerrar o nosso trabalho mais uma vez presidente parabenizar pela condição dessa audiência todos os representantes aqui dos sindicatos das categorias da segurança pública saudar deputado Gustavo Santana deputado João Leite por me darem a honra de assinar esses requerimentos com vocês nessa manhã e dizer acima de tudo aos representantes do sócio educativo que nós passamos a mesma situação aqui com a saúde do estado de Minas Gerais a tentativa do governo do estado de transferir a rede FEMIG para as organizações sociais e a mesma resistência que nós estamos fazendo em relação a isso porque nós sabemos o que anda acontecendo em relação a corrupção no país com essas OS e aquilo que eu disse e volto a repetir nós temos verdadeiros magos das finanças que se apresentam como salvadores da pátria mas na verdade estão atrás da financiarização dos recursos públicos porque viram no poder público uma forma de se enriquecer as custas daquilo que pertence ao povo queria dizer para o nobre vereador de Unaí também para o representante do sócio educativo que eu conheço a unidade sei da história e também me preocupa muito como deputado os impactos que isso vai causar na vida das famílias na vida dos servidores públicos das pessoas que terão que se deslocar da sua cidade terão que se deslocar de onde vivem para trabalhar em locais que não tem nada a ver com aquilo que foi prometido a vocês o que nós estamos vivendo a cada dia é um verdadeiro estelionato por parte do governo em relação ao servidor público nesse estado leve meu abraço ao companheiro vereador Valdemix grande companheiro lá de Unaí e quero dizer a todos os servidores da segurança pública você já tem aqui o sargento Rodrigues como grande representante outros deputados mas podem contar também com o deputado professor Cleito que é um defensor ardoroso do servidor público e professor lamento que você vai deixar a educação para ir para a polícia então é mais brincadeira a parte a gente está vendo a situação aí que precisa da polícia civil conversava aqui com o sargento Rodrigues a seriedade e a insegurança que a presença de escrivães a DOC gera na polícia civil nós estamos diante de uma tragédia anunciada anunciada que será muito pior do que brumadinho caso exploda o problema na segurança pública de Minas Gerais então mais uma vez quero deixar aqui o meu apoio à segurança pública o meu apoio ao servidor público da segurança pública obrigado agradecemos agradecemos ao professor Cleito passamos a palavra com as relações finais do Dr. Wagner Pinto chefe da polícia civil para para arrematar eu quero agradecer aqui o presidente da comissão de segurança pública e todos os deputados por participarem ativamente da causa da segurança pública nós sabemos o quão é árduo esse trabalho e como é difícil a nossa tarefa na busca da reestruturação das instituições de segurança pública eu quero ressaltar aqui também que a história é a ciência dos homens no tempo e eu sempre briguei pela minha polícia civil e jamais seria um covarde para abandonar o barco muito obrigado a todos agradecemos ao Dr. Wagner Pinto indago ao coronel Rodrigo Rodrigues se deseja fazer alguma consideração final queria agradecer a oportunidade a todos os senhores agradecer o momento que nós estamos vivenciando e registrar aqui que nós continuamos à disposição junto com todos os nossos militares à disposição do povo mineiro e vamos em frente porque os desafios são grandes como cada um colocou aí na sua parte na sua área mas nossa energia nossa disposição pela nossa gloriosa polícia militar mesmo porque tudo que eu tenho tudo que eu sou eu devo a Deus devo a minha família e a essa gloriosa polícia militar então contem sempre com esse comandante um abraço muito obrigado a todos obrigado comandante agradecemos a presença do deputado João Leite do deputado Gustavo Santana a participação efetiva deputado professor Cleito e encerro aqui também dizendo que estamos cumprindo o nosso papel dentro dos limites da nossa competência vocês não têm a mínima ideia da briga que eu travo todos os dias no grupo da 19ª legislatura com 76 deputados e eu tenho tido o apoio aqui do deputado Gustavo Santana para a reabertura dos trabalhos graças a Deus ouvi aqui do deputado professor Cleito que ele também entende que chega que não precisa mais a Assembleia ficar fechada do jeito que ela se encontra eu digo mais eu tenho eu só não tenho vergonha porque eu estou aqui todos os dias o nosso gabinete não fechou nenhum dia durante toda a pandemia nenhum dia absolutamente nenhum dia nós mantivemos o nosso gabinete fechado e quando fui questionado pelos meus assessores se nós iríamos fechar ou não o gabinete a resposta que eu dei a eles foi a seguinte aqueles que nós representamos estão aonde estão no front estão lá na ponta da linha sejam os policiais militares policiais civis bombeiros policiais penais sócio-educativo são esses que eu represento aqui na Assembleia então eu não poderia fechar o nosso gabinete mas nós temos conhecimento que diversos gabinetes foram fechados outros não mas o nosso gabinete nem um dia nós fizemos questão de manter o funcionamento fiz sim duas duas orientações uma servidora acima de 65 anos que trabalha na área da saúde especificamente do gabinete que essa houve uma determinação nossa que ficasse em casa e uma outra assessora de imprensa grávida que também teve a nossa recomendação os demais todos continuaram trabalhando normalmente de nove da manhã às cinco da tarde o nosso gabinete está aberto atendendo o telefone respondendo e-mail respondendo as mensagens que chegam para os assessores do WhatsApp e obviamente após também porque você acaba trabalhando também após o fechamento do gabinete mas é bom que vocês saibam disso e nós estamos travando aqui uma luta para abrir eu indago aqui aos colegas deputados e deputadas mais uma vez aqui o fechamento Belo Horizonte foi o município com o maior período de fechamento tanto é que o prefeito da cidade conseguiu quebrar sete mil empresários sete mil pessoas com CNPJ foram quebradas sem falar nos nos trabalhadores informais que passaram por extrema dificuldade durante o fechamento né essa dessa das imposições que foram além da razoabilidade eu lembro que o município de Betim abriu fez essa reabertura dia 22 de abril de abril podem pesquisar aí a data 22 de abril eu lembro perfeitamente e Belo Horizonte continuou fechado então nós temos hoje shopping center aberto com milhares de pessoas circulando nós temos o mineirão aberto para 20 mil pessoas nós temos a retomada de todo o trânsito da capital já retomou quem circula de carro está vendo né já retomou nós temos bares e restaurantes clubes clubes nós temos shoppings ou seja tudo aquilo da vida normal né inclusive shows piscinas abertas ao público tudo aberto aí a assembleia continua lacrada a assembleia continua fechada então vocês não têm às vezes a exata dimensão de quanto nós temos cobrado a reabertura dos trabalhos mas infelizmente nós temos deputados aqui alguns uma turma do ponto de vista ideológico que queria fazer oposição ao Bolsonaro e aí para fazer oposição ao Bolsonaro tinha que defender o fechamento porque se brigasse pela reabertura estaria em sintonia com o pensamento do presidente e aí ficou esse cabo de guerra aqui dentro alguns acham mais cômodo do jeito que está eu não acho eu acho que mandato parlamentar tem que ser dedicação exclusiva então se aqueles que não querem ter o mandato como dedicação exclusiva é paciência mas eu defendo estou aqui há 22 anos dedicando exclusivamente o meu tempo a minha atividade parlamentar e entendo que nós deveríamos mudar a construção da república lá em cima para cobrar que há no caso de deputados estaduais e federais e senadores a dedicação tinha que ser exclusiva ao mandato porque infelizmente né há deformações distorções e desvios na atividade parlamentar do principal para o acessório o acessório vira o principal e o principal vira um bico essa é a realidade quem leu o nosso artigo legislau prostituir publicado no dia 15 de julho de 2015 sabe exatamente o que eu estou falando cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente solicita a assessoria da comissão e despache imediatamente as convocações ao secretário de justiça e segurança pública e as diretoras da unidade antiga estevão pinto hoje belo horizonte um na data de hoje ainda para que o secretário e os demais diretores tomem conhecimento da convocação da próxima audiência pública ser realizada no dia 6 às 9 horas da manhã aqui na assembleia exativa muito obrigado a todos que todos possam ir com Deus muito obrigado e aí Obrigado.